Oi gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá todo mundo conseguindo me ouvir e ver direitinho né tá bom então vamos começar primeiramente para o Otágio né gente eu sou o Guilherme eu sou aluno de sou graduando do curso de ciências biológicas do oitavo semestre eu sou coordenador acadêmico da Atlética Gato do Mato da FMU e hoje eu que vou apresentar para vocês os palestrantes antes da gente começar eu queria já agradecer todo mundo que tá assistindo sendo aluno da FMU ou não esse evento foi feito com vocês com muito carinho tá então aproveitem eu queria agradecer também os nossos apoiadores a Eco Saber o Instituto Bioma Brasil o Instituto Pau Brasil de História Natural o Giaqua que é o grupo de estudos de animais aquáticos da FMU e o Gia que é o grupo de estudos de anfíbios e répteis da FMU todos eles têm conta no Instagram e sempre estão postando vários conteúdos legais para sobre biologia então se vocês puderem seguir a gente vai ficar muito agradecido sigam também a nossa página da Atlética né a página da Atlética e do curso de ciências biológicas no Instagram é eu não sei se vai estar passando aqui mas é arroba é é um atlete gato do mato FMU e arroba viu FMU e se inscrevam também no nosso canal aqui do YouTube e além dessas palestras que a gente vai estar tendo aqui da jornada, né a gente deixa disponível palestras que já aconteceram de outros eventos, então se vocês quiserem dar uma olhada depois, vai estar tudo disponível pra vocês e também a gente tem disponível na Atlética vários produtos moletom, camiseta copo e eles estão todos com 10% de desconto hoje então se vocês quiserem vão lá correndo que está com esse desconto e o link pra loja está na link do nosso Instagram, tá na bio do Instagram gente as perguntas que vocês tiverem durante a palestra, elas vão ser respondidas no final vai ter uma palestra no final de cada palestra as perguntas vão ser respondidas então peço por favor se vocês puderem anotar a pergunta de vocês e mandar só no final de cada palestra vai ficar mais organizado porque aí a gente não perde, tá porque a gente vai projetar as perguntas e o link pro certificado, gente vai estar disponível nos comentários aqui durante nos comentários do YouTube aqui no chat durante no decorrer das palestras então fiquem atentos, hein pra não perder que ele vai ficar disponível só 30 minutos depois que a palestra acabar então acho que é isso gente então vamos dar início né a nossa décima jornada da biologia da FMIU esse evento está sendo feito em parceria com a Gato do Mato e o curso de Ciências Biológicas e a coordenação né então pra dar início gente é o nosso primeiro palestrante e coordenador do nosso curso de Ciências Biológicas é o professor e doutor Alan Carlos Pichayde com a palestra Cegueira Botânica o Alan ele possui a graduação em bacharelado licenciatura plena em Ciências Biológicas mestrado e doutorado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo doutorado em Sanduíche no Botanisch Statsamung se eu falei errado a gente desculpa que é um instituto de pesquisa na Alemanha ele também é coordenador do curso de graduação em Ciências Biológicas e do curso de Tecnologia em Radiografia do Centro Universitário FMIU é professor também em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem e consultor em Educação e Meio Ambiente então eu vou chamar o Alan agora pra ele começar a falar da nossa jornada e também da palestra dele seja bem-vindo Alan Olá, obrigado Guilherme boa tarde boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo uma grande felicidade que eu venho conversar com vocês no dia do biólogo então a gente tem essa tradição da FMIU que começou lá com a primeira turma no primeiro ano do curso na FMIU e a gente chega então na nossa décima edição é um curso que completou dez anos em 2020 então a gente tem essa felicidade de organizar jornadas e cada vez mais amadurecer a gente encher os auditórios até que chega o momento devido à pandemia obviamente que a gente quebra as paredes do auditório e vai para o mundo virtual que eu vejo que é um ambiente muito melhor muito mais confortável para todos nós afinal é um auditório que você pode comer beber deitar e prestigiar os temas tão ricos que teremos ao longo desses próximos dias é uma semana virtual porque começa na quinta-feira e vai se estender pelo final de semana até domingo mas eu espero que vocês aproveitem muito essa jornada e eu gostaria como coordenador do curso de ciências biológicas da FMIU agradecer a Atlética Gato do Mato e toda essa galerinha da Atlética o Guilherme aqui como porta-voz apresentador da live o quanto é importante o papel da Atlética o quanto os alunos do curso precisam conhecer a Atlética se aproximar da Atlética participar das ações da Atlética porque é um grupo bem coeso é um grupo bem maduro e organizando vários eventos né então quando a gente conversou sobre a jornada rapidamente foi organizado isso me deixou muito orgulhoso de ver o quanto são empenhados em trazer o melhor para os alunos né e a gente é uma grande família a gente já tem algumas turmas formadas então isso é é muito bacana se você é egresso é biólogo formado na FMIU deixa aí nos comentários é muito legal que você esteja aqui com a gente e para quem está começando né os nossos calouros de 2020 tanto do semestre passado como desse semestre sejam muito bem-vindos né a biologia ela é a ciência da vida é uma ciência menos prezada em alguns aspectos da sociedade porque a biologia ela tem uma gula de querer abraçar tudo então as pessoas acham que ser biólogo é só abraçar árvore é só cuidar de tartarugas de golfinhos e esquece muito aspecto da carreira do biólogo que é importante na sociedade né eu queria dizer que é importante que cada aluno que cada futuro profissional biólogo ou de quem tem afinidade com a biologia que respeite a sua profissão né a gente muitas vezes faz piadas da nossa profissão a gente ridiculariza a profissão e aí quando a gente chega no mercado de trabalho aquele gestor aquele possível chefe aquela empresa que vai fazer uma parceria pra consultoria ela vai olhar poxa mas se ele tá fazendo piada dele por que que eu vou contratar né então a gente tem que mudar essa nossa visão do mundo de que o biólogo não é nada na verdade a gente é tudo né a gente só não consegue olhar não consegue ter essa essa ponto de partida né e um puxão de orelha a todos os biólogos pra não ficarem quietinhos sentando esperando a oportunidade de cair do céu né a gente vive em um mundo que precisa de profissionais mas que muitas vezes a competição ela é muito alta então vocês precisam se mexer vocês precisam se destacar precisam participar desses cursos dessas jornadas das palestras e aí tem o papel primordial de uma atlética no curso né o quanto a gente precisa construir o currículo além da graduação a graduação ela te dá o básico pra você ser um biólogo então como de que forma você vai pegar esse currículo melhorar ele pra sair um biólogo com excelência né a gente nunca pode esquecer que o biólogo ele trabalha muitas vezes por conta ele é empreendedor da sua própria carreira então tem que ter essa visão muito clara na sua cabeça né não existe uma empresa onde 30 biólogos vão trabalhar lado a lado no escritório a gente trabalha de uma forma mais isolada contando com apoio de outros profissionais em alguns aspectos como por exemplo médicos veterinários engenheiros ambientais mas nunca perder isso de da mente né o quanto o biólogo ele precisa ser proativo ele não pode ter vergonha de perguntar porque o não muitas vezes ele já é metade da resposta então não se acanhe né coloque a sua cara à frente e vá atrás dos seus sonhos né então muito obrigado pela presença de vocês todos muito obrigado pela tarde de hoje e eu agradeço também a Atlética pelo convite de fazer a primeira palestra de abertura de um tema que é um tema tão complicado né pra biologia mas que a gente vai ver já já a gente agradece muito obrigado por estar aqui eu queria falar só uma coisinha rapidinho gente quem quiser nos comentários coloca a cidade que vocês estão falando e a instituição de vocês que é legal pra gente ver essa troca se vocês quiserem então ela acho que é isso vou deixar agora você falando boa palestra e aí daqui a pouco a gente se vê tá bom tá bom muito obrigado nada então eu sou o Alan né eu sou o Alan Pichait eu tenho doutorado em biodiversidade vegetal e meio ambiente então não é só botânica de fato ela abraça toda essa parte ambiental vocês me conhecem de frequentemente aparecer por aí falando de meio ambiente de assuntos né que não são tão tranquilos pra sociedade comentar mas que eu acho importante porque nós cientistas né da biologia precisamos divulgar ciência divulgar a informação de modo que essa informação ela atinja todos sem nenhuma exclusão né eu não vou falar de parque área verde pra um público de um bairro nobre e escolher aquela pessoa que tá na periferia e ali não tem área verde nenhuma né então a gente precisa ter sempre na cabeça o quanto a minha palavra a minha voz tá atingindo o público e se tá atingindo de modo eficaz né falar abobrinha tem muitos por aí falando abobrinha tem muitos que falam 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 ninguém entende então a gente tem que ter clareza na nossa divulgação científica né a cegueira botânica ela é um termo que ela tem sido utilizado nos últimos anos né que tá ali dentro do que é ciências biológicas então essa imagem aí do lado ela mostra bem a confusão que é a biologia né a biologia como profissão ela é regulamentada ela vem da história natural que era uma profissão dos nobres né então a história natural com o tempo ela foi evoluindo né e se transformou em ciências biológicas ou biologia então a primeira lição é o sinônimo que as duas coisas tem as ciências biológicas ela aborda toda a biologia e aí nessa imagem a gente vê um nuance do que são mais de 100 áreas diferentes de atuação né inclusive outras profissões nasceram das ciências biológicas como por exemplo a biologia médica que virou biomedicina ou a biotecnologia né então a gente é o berço de muitas profissões da saúde de muitos ensinamentos na área da saúde na área ambiental né todo médico fisioterapeuta enfermeiro precisa saber biologia que são os processos biológicos básicos né que movimentam corpo que definem toda a nossa expressão como ser vivo mas também toda a relação social né a importância da vacina o que é uma vacina então num momento de fake news bombando pela internet a gente tem que ter um conhecimento em biologia que é o suficiente pra você ter clareza de falar isso não é uma informação verdadeira né e aí eliminar algumas teorias da conspiração então a gente conhecendo o processo conhecendo a técnica conhecendo a tecnologia a gente consegue ter clareza do que está acontecendo ali e não ficar imaginando bobagens abobrinhas né e aí dentro dessas áreas de atuação do biólogo a gente tem áreas que chamam mais atenção principalmente a parte da análise clínica pesquisa científica laboratorial né como a biologia molecular por conta da clonagem por conta de todo o desenvolvimento de produtos o que está em alta hoje em dia são os tecidos e órgãos produzidos em laboratório bem como carne né de origem de impressoras em laboratório então daqui a pouco num futuro próximo a gente vai ingerir alimentos que não vieram de abate né da morte de seres vivos então são alimentos que foram construídos em laboratório com técnicas super né avançadas técnicas de cura do câncer então hoje a gente na imunologia que é uma da área uma área da biologia já temos avanços significativos na questão de você criar fármacos específicos para cada indivíduo né então os fármacos moleculares eles vão agir diretamente nas células cancerígenas e aí a gente tem uma expectativa de cura de câncer muito próxima né e isso é muito bacana os tratamentos vão sendo aperfeiçoados tem a zoologia né que é o grande a queridinha de todo biólogo todo biólogo gosta de bichos e muitas vezes a pessoa vem fazer biologia por conta dos animais de toda a questão de combater os maus tratos de querer pesquisar de querer favorecer a conservação de espécies que estão desaparecendo no mundo né e dentro disso tudo tem a biologia vegetal né que na verdade não é biologia vegetal é botânica então a botânica ela é uma área imensa a botânica ela está inserida na indústria na pesquisa na medicina em todos os campos né desde usar como lubrificante para a indústria como por exemplo para a produção de fármacos na medicina de alimentos na nutrição então a botânica ela é uma área gigantesca dentro do que é uma profissão gigantesca né então por conta desse tamanho todo da biologia a gente acaba se perdendo às vezes né e dá aquele desespero meu Deus o que eu vou fazer o que eu vou estudar né o que é ser biólogo porque biólogo é tudo isso né biólogo é tanta coisa que biólogo pode ser qualquer coisa digamos assim né então a gente tem que ter essa tranquilidade de que se você não sabe ainda calma né daqui a pouco você vai descobrir o seu quadradinho e tá tudo bem se você mudar de quadradinho de vez em quando não importa eu por exemplo comecei como botânico sistemata né identificava planta de repente eu vim pra educação virei gestor que é uma outra área de atuação do biólogo uma coisa não altera a outra uma coisa não diminui a outra né então a gente tem que ter clareza que a biologia ela é uma profissão maravilhosa com muita área de atuação e aí cabe a nós cada um dos biólogos e futuros biólogos conversar com especialistas fuxicar site conhecer o que que é a área da biologia o que quer dizer aquela palavra pra você ter certeza ah isso eu quero tentar isso eu não quero porque é assim que você vai refinando o quanto de conhecimento que você tem na sua profissão porque é triste quando você vê um biólogo formado que às vezes não sabe o que vai atuar né porque não teve essa dica ninguém chamou atenção ó vai lá experimenta né e tá tudo bem e a biologia os professores são em qualquer instituição em qualquer lugar né desse Brasil os professores são sempre padrinhos né e madrinhas dos alunos são sempre muito disponíveis então aproveite o tempo que você está na graduação pra conversar com esses profissionais pra tirar dúvidas pra se inspirar né é assim que a gente consegue identificar o nosso eu dentro da biologia né a cegueira botânica ela é um termo que foi cunhado pelo Van Der See ou Schussler na época de 2002 mas já era falada um pouquinho antes disso que significa três coisas primeiro a incapacidade de reconhecer a importância das plantas no planeta e no nosso cotidiano nosso dia a dia a dificuldade de perceber a planta como elemento estético né e também a dificuldade de perceber os aspectos exclusivos biológicos da planta a gente se prende muito a diferença da célula animal e vegetal existe muito mais coisa que define uma planta e a importância que ela tem biológica né e também a questão de achar que as plantas são seres inferiores que elas não merecem atenção que elas não merecem ser conservadas ou que existem muita planta no mundo então tá tudo bem né tirar algumas e aí eu lembro do da sala de aula o quanto eu brincava né que a gente arranca a cenoura da terra e ninguém fica preocupado né em tirar aquele ser vivo daquela terra quentinha qual que a impressão que aquele ser vivo tá tendo né e aí a gente vê o nosso papel no mundo enquanto ser humano que a gente faz uso de outros animais assim como outros animais fazem uso da gente então é a vida fazendo uso da vida né é um ciclo constante então a gente não pode ter perder de mente a importância que os animais tem pra vida mas também a importância que esses vegetais também tem e aí eu trago essa imagem né o que que é essa imagem né o que que você tá vendo basicamente 99,9% da população mundial inclusive biólogos quando olha pra natureza vê isso um grande borrão verde então não há uma definição não há uma clareza do que tá ali na natureza né a gente quando pensa em natureza é difícil você pensar numa planta geralmente a gente pensa no aspecto geral na paisagem verde né ou na paisagem vermelha se for um cerrado uma savana né a caatinga com aqueles cactos aqueles troncos retorcidos mas frequentemente a imagem que nós temos é de uma paisagem assim um grande borrão verde mas pro olhar de um biólogo que deu chance pra botânica ele vai ver isso né aí alguns aí vão falar nos bastidores eu continuo vendo um borrão verde né então quando você começa a ver os detalhes dessa imagem você começa a ver que tem uma palmeira que tem salambaia que tem briófita que tem monocotiledônia que tem eudicotiledônia que tem uma arace que tem uma melastomatace né então quando a gente olha uma paisagem com um olhar um pouco mais atento pra botânica eu consigo ver aí nessa cena centenas de espécies diferentes indivíduos diferentes também e o quanto tem uma riqueza de biodiversidade numa única foto né então a cegueira botânica ela é tão comum né tão frequente que às vezes você olha pra uma paisagem dessa você tá mais preocupado com esse corpo de água provavelmente tem uma cachoeira ali por perto pra você se banhar né ou com alguma serpente ou com algum barulho de alguma ave né você ignora completamente a existência das plantas né como se as plantas estivessem ali e tudo bem inclusive você quebra a planta pra você passar você enfim amassa uma flor amassa um fruto nem que você realmente vai comer esse fruto então a gente meio que desmerece né toda essa vida vegetal e aí a gente vê o grande borrão verde então a ideia é que você dê chance pra botânica pra lentamente construir esses fragmentos que estão nessa imagem e você definir que aqui nessa imagem eu tenho vários elementos eu tenho várias plantas diferentes de famílias diferentes de grupos bem definidos e que são muito importante pra vida né quando você olha uma imagem como essa você vê um bicho né alto pescoção esse padrão aí obviamente isso é uma zebra não peraí pera lá pescoço comprido aí eu lembro das aulas do Lamarck que ele falava que esses animais eles esticavam o pescoço aí eu lembro do Darwin que falava que aqueles de pescoço mais curto não tinha tanto alimento morria e o de pescoço mais longo reproduzia e tinha filhos de pescoço mais longo ah então a gente tá vendo uma girafa né brincadeirinha só pra aliviar a atenção essa paisagem que a gente tá vendo essa girafa linda né uma girafa de uma espécie africana uma espécie juvenil inclusive né ela tá ali se alimentando de uma planta uma planta que se chama Acácia cornídera né e essa planta ela é muito retratada na paisagem da savana mas quando alguém pergunta e aí que a savana o que que tem na savana imediatamente você vai falar uma girafa né você nunca vai falar Acácia né e pra quem tá vendo essa foto seja numa revista como a National Geographic seja num documentário do Discovery Channel seja numa reportagem local né você vai olhar pra girafa então toda a paisagem do entorno ela vai ser totalmente ignorada principalmente esses ninhos de passarinhos que estão ali no meio dessa acácia né nos galhos então a gente acaba ignorando por seleção natural né toda a planta que tem ali no entorno só que essa acácia ela é muito importante né primeiro chama atenção é que é uma planta que tem esses espinhos né pronunciados e aí a girafa com todo sua malevolência ali da língua ela consegue alcançar os brotos das folhas pra se alimentar mas a girafa não é o único animal que se alimenta da acácia os elefantes também alimentam né então aqui a gente tem um indivíduo de um elefante africano lindo maravilhoso né uma espécie ameaçada de extinção e aí a gente ignora o fato que eles também se alimentam de acácias né então quando a gente tem aquela paisagem da savana africana com acácias a gente só pensa na girafa a gente exclui o elefante só que tem um detalhe também bacana é que as acácias elas atraem uma espécie de formiga que tem um ácido que causa irritação na mucosa dos elefantes então quando o elefante ele alcança o broto no meio daqueles espinhos e aí ele também aprendeu ao longo da sua evolução a conseguir alcançar sem que os espinhos afetassem ele entra em contato com essa formiga e tem uma irritação na mucosa né então quando você olhar pra essa foto você não vai ver só a girafa você vai ver toda a paisagem você vai saber que aquela planta ali atrás é uma acácia e que a acácia ela pode causar irritação na mucosa do elefante então se eu vou fazer um programa de conservação dos elefantes numa área onde eu tenho girafas eu vou ter que prestar atenção nas plantas que estão naquela área porque se tiver acácia provavelmente eu vou encontrar casos de elefantes com irritação na mucosa da tromba né então qual que vai ser meu plano de atuação qual que vai ser o meu manejo para esses animais o problema da cegueira botânica ele nasce quando a gente vê a planta como elemento só da paisagem né o grande borrão verde ou como decoração né é comum a gente comprar flor para ter em casa ou para enfeitar túmulo ou para dar de presente em datas festivas né e aí eu sempre brinco com meus alunos aliás que quando você pensa em flor é um órgão sexual né então você está presenteando uma pessoa querida com um buquê de genitálias né então ali tem genitálias masculinas e femininas e é essa a sua ideia de felicidade ó eu gosto de você então está aqui um buquê de genitálias para você ficar feliz né quando eu trago esse exemplo e você fala nossa que coisa chocante né porque é um exemplo daqueles exemplos ridículos né de que chama muita atenção aí você para para pensar putz é verdade a flor é um órgão sexual né e aí você arrancou a flor de uma planta você impediu que essa planta terminasse o seu ciclo reprodutivo de formar um fruto de formar sementes e de deixar descendentes né então o nosso uso comercial simplesmente interferiu na dinâmica dessa planta e na sobrevivência da espécie né então a gente tem essa questão né essa concepção da planta como elemento de decoração como objeto inclusive ah se a planta morrer eu vou ali compro outra e está tudo bem né mas quando você traz isso para um exemplo mais próximo então pensa numa família humana né você adotou uma pessoa e é você não dá comida para essa pessoa você só dá água né porque a concepção geral é que planta só toma água não precisa de mais nada e aí essa pessoa morre tudo bem eu vou ali pego outra né então quando a gente traz para a nossa mente esses exemplos bizarros eu consigo chamar atenção na minha mente para uma coisa importante de que é um ser vivo né ela não é reconhecida como ser vivo é difícil uma pessoa olhar com respeito para uma planta e um respeito olha isso daí é um ser vivo isso daí eu preciso preservar eu preciso evitar que eu vou pisotear coisas assim né então as plantas também elas são negligenciadas da questão de nem merecerem o status de seres vivos muitas vezes e a gente fica na discussão diária se vírus é ser vivo ou não né a gente esquece da nossa alface que está ali do lado existe uma concepção geral que planta não tem material genético e aí eu lembro muito bem que em 2016 saiu uma reportagem sobre a quantidade de fragmentos de DNA que foram encontrados no bolo fecal né e aí eu lembro que um monte de gente me mandou e-mail ou veio conversar comigo olha nossa é verdade isso a gente está comendo DNA nossa o que que isso está afetando aí eu olhei né com a minha carinha de pessoa sincera e falei assim olha ainda bem né porque isso significa que você não está comendo rocha isso significa que você não está comendo plástico isso significa que você está cumprindo com o seu papel como ser vivo de se alimentar de outro ser vivo né se a gente se alimenta de qualquer ser vivo aquele ser vivo aquela carne aquele bife aquela alface aquele tomatinho tem célula e dentro de cada uma das centenas de células que estão ali naquele prato existe DNA então ainda bem que a gente encontra DNA nesses locais né no intestino no estômago ainda bem que tem esse DNA estranho e fique tranquilo a gente faz isso desde quando a gente surgiu como espécie e nunca nos afetou então não adianta você querer viver de luz falar não vou comer mais nada porque não quero DNA estranho dentro do meu corpo porque é seguro né nosso corpo tem todo o mecanismo inclusive de destruir esse DNA e usar somente aqueles ácidos que a gente precisa utilizar né os aminoácidos essenciais pra nossa sobrevivência então tem que tirar um pouco dessa cabeça o quanto é chocante você falar nossa a planta tem DNA né tudo tem DNA se é ser vivo tem DNA né com exceção daqueles que tem somente RNA então a gente tem que olhar pra esses seres vivos como seres vivos e aí você olha pro teu prato de comida com honra né você vai olhar e falar olha isso já foi um ser vivo que foi sacrificado pra minha alimentação e aí você vai parar de desperdiçar a sua alimentação você vai parar de deixar comida no prato a partir do momento que você olhar pra essa comida com respeito né existe uma outra questão que é o desconhecimento da biodiversidade as pessoas elas têm uma falsa impressão de que existe natureza aos montes pelo mundo né e não é bem assim daqui a pouco eu já vou mostrar em detalhes sobre isso então as pessoas elas não entendem por que que eu tenho que preservar a Amazônia ou por que que eu não posso construir um condomínio em Ubatuba no litoral norte de São Paulo né por que que é importante manter aquele pedacinho de mato né por que as pessoas só olham aquele borrão verde não vai identificar a importância desse borrão verde então a gente já sabe pelo começo da minha fala que às vezes o borrão verde ele é importante pra dar alimento pra outros animais né e você conhecendo o que que tá ali dentro do borrão verde você inclusive sabe da interação com outros animais como por exemplo o caso do elefante né existe um distanciamento e uma desvalorização das plantas né como planta é barata como é fácil você comprar alface no supermercado né as gôndolas estão cheias de frutas verduras legumes você leva pra casa enche a geladeira e tá tudo bem se apodrecer uma coisa ou outra e eu jogar fora né mas ali a gente esquece que são seres vivos então você tá jogando um cadáver fora que poderia estar te alimentando ou poderia estar alimentando outra pessoa que precisa de nutrientes né então quando você começa a olhar pra planta com o olhar de que ela é um ser vivo você também começa a respeitar a sua alimentação né então se você não vai comer você deixa a outra pessoa comer você leva como uma doação a gente tá num período que tem bastante morador de rua então por que não né levar um prato de comida afinal um grão de arroz era pra ser uma semente que ia originar uma nova planta então quando a gente começa a olhar pra essa pra esses seres vivos como propriedade né sabendo que são seres vivos é muito melhor tá bom só peço desculpa pelo barulho do alarme aqui da rua e existe também o que a gente chama de zooxovinismo né ele é um termo cunhado pra explicar o seguinte as plantas elas sempre serão secundárias e os animais sempre terão papel principal em qualquer debate em qualquer discussão sobre biologia né então a gente sempre vai olhar pro animal a gente vai esquecer por exemplo se for um animal herbívoro de qual planta que ele consome então isso gera uma ignorância que muitas vezes numa ação de manejo de conservação de espécies a pessoa coloca o animal mas esquece de colocar o alimento que ele precisa né e aí você ignora completamente a relação ecológica a relação biológica daquelas espécies então o zooshovinismo é isso é você colocar num pedestal os animais e você só olhar pros animais você ignorar completamente as plantas né não que olhar pros animais não seja legal é importante né mas se você quer conservar uma espécie de animal é muito muito mais importante que você conserve aquele ambiente onde ele tá inserido e quais são as plantas que estão fornecendo proteção que estão fornecendo abrigo que estão fornecendo alimentação pra aquele animal ali no meio a gente tem uma imagem que ela fala do quanto a gente se relaciona né então os seres humanos eles nós né eles é ótimo é como se eu não fosse pessoa nós relacionamos com vírus e bactérias né é muito fácil muito rápido a pandemia tá aí né então o SARS-CoV-2 que causa a COVID-19 ela chama muita atenção e a gente aprendeu né desde o advento do microscópio e das vacinas que a gente tem que olhar pros vírus e pras bactérias e aí é muito importante tanto que a microbiologia como ciência ela cresceu bastante no mundo por conta da questão do tratamento de doenças do ambiente ser estéreo né do favorecimento que a gente precisa dar pra condição de higiene né então o nosso relacionamento com os micro-organismos ele acaba sendo muito maior do que com qualquer outro ser vivo logo em seguida a gente tem uma relação muito próxima com aquilo que a gente usa como pet e aquilo que a gente usa pra comer né então frango porco vaca cachorro gato mosquito cavalo né tudo aquilo que tá ali que tá no nosso dia a dia chamando atenção e por isso que o mosquito tá ali né que ele chama atenção quando a gente principalmente quer dormir a gente tem uma afinidade maior né eu posso até ser consumidor de carne mas quando eu vejo uma foto de um filhote daquele animal eu fico tocado por dentro por mais que eu ainda continue consumindo carne né mas você reconhece aquela carne de abate como um ser vivo né você reconhece o mosquito como um ser vivo você sente prazer quando você explode ele na sua mão e respinga sangue pra todo lado né aquela coisa de tortura que a gente tem dentro de nós que né aquele prazer momentâneo que a gente não conta pro coleguinha né ninguém chega de manhã e fala nossa adorei matei sem ontem à noite né então a gente tem uma relação com os animais que são mais próximos porque é aquela questão óbvia né eles estão frequentes no nosso dia a dia mais à frente a gente tem um relacionamento com os animais que a gente conhece dos documentários da TV das notícias né que é o leão que é a girafa que é o rinoceronte que é a arara né que é a onça que é o pinguim que são os animais que a gente gosta que são os grandes símbolos né a grande maioria os grandes mamíferos do mundo né a gente tá no momento da nossa história planetária que muitos animais já desapareceram né então o que ficou são esses animais que a gente tem muita afinidade né então você sabe o que é um leão você sabe o que é uma girafa embora muitas vezes você nunca tenha visto de perto você não entende a dimensão que aquele animal tem né de repente você acha que o leão ele é muito pequeno ou muito grande em relação ao que ele realmente é né e tem toda essa questão de que esses animais por estarem sempre na mídia eles também nos chamam atenção só que ele chama atenção naquele momento que você para pra pensar sobre eles né diferente da carne do gado do frango ou do mosquito ou do cachorro que tá constantemente na nossa cabeça né e mais à frente temos as plantas e aí algumas plantas né como o pau-brasil o ip amarelo o cedro a alga né o jacarandá a peroba a araucária por conta do pinhão agora no inverno então aí a gente tem grandes plantas símbolos né grandes símbolos botânicos que chamam a nossa atenção porque a gente consome né seja símbolo por conta da beleza como o caso do ip amarelo seja símbolo por conta de toda a história de predação como por exemplo o pau-brasil ou porque a gente consome como alimento né quem aqui nunca fugiu pra uma praça pra comer por exemplo amora né e pegou as amoras direto do pé nem se preocupou se aquele solo ali tem esgoto ou tem alguma contaminação com algum rejeito industrial simplesmente foi lá se permitiu aquele momento de prazer de retirar a fruta do pé né então a gente tem uma proximidade com essas plantas porém quando a gente vivencia essa proximidade então no nosso dia a dia você põe alface no prato come a sua salada mas você esquece completamente que ali é um ser vivo que estava numa plantação que estava crescendo precisando de luz pra produzir nutrientes que iria produzir uma flor um fruto uma semente né então essas são as camadas de distanciamento que a gente tem de cada entre aspas objeto biológico que nos rodeia no nosso cotidiano né e aí eu tenho uma questão pra falar pra todo mundo né eu sou macaco você também é macaco né a menos que a gente tenha alguma inteligência artificial assistindo a live ou alguma outra espécie alienígena que está captando essas transmissões nós todos que estamos aqui como ouvintes desse momento somos macacos né então o ser humano ele não chegou de uma nave alienígena pousando o planeta e vamos dominar o planeta não a gente evoluiu né então durante a nossa evolução a gente evoluiu dentro do grupo dos macacos inclusive a gente é reconhecido como que bicho é esse né o ser humano é o bicho macaco e aí a gente tem toda essa proximidade com os macacos né com os primatas então ali é um exemplo do que que é macaco e do que que é o ser humano ver que essa árvore ela coloca o ser humano bem no finalzinho do galho né então é uma evidência que nós somos primatas né então tá tudo bem você pensar num gorila num orangotango como um bicho muito próximo da gente porque na verdade eles são nossos irmãos né como espécies então inclusive a questão do homo sapiens né do ser humano estar isolado no gênero e na espécie homo sapiens é um posicionamento porque falar que o ser humano é macaco gera um certo desconforto em alguns debates né e aí me impressiona porque às vezes as pessoas elas preferem não colocar o ser humano na categoria de bicho mas aí não fica em categoria nenhuma então ou é bicho ou é alienígena né não dá pra ser ser humano e somente ser humano né a biologia ela não tem nenhuma evidência que nós sejamos isolados de todo o resto da vida né nós somos 99,9% iguais a um chimpanzé por exemplo né então com relação a todos os primatas que existem no mundo tanto os primatas do velho mundo como primatas do novo mundo né os macacos menores como por exemplo o bugio o sagui nós temos uma semelhança muito grande genética né da nossa história evolutiva e tá tudo bem e ainda bem né a gente evoluiu dando origem a várias espécies vários gêneros né como astroloptecos e por aí vai até que então a gente tem homo sapiens sapiens que é a nossa espécie né e subespécie que é uma espécie que domina o planeta né somos 7 bilhões de pessoas no mundo e que a gente ameaça a vida de todo o planeta né porque a gente se reproduziu demais a gente ocupou lugares demais e além de ocupar pra moradia a gente ocupa pra produção de alimento então é essencial que dentro dessa inteligência toda que o ser humano possui que ele se responsabilize e identifique o seu papel como embaixador de todos os animais nós somos os mentores planetários né somos nós que cuidamos do planeta para que todas as outras espécies possam utilizar desse planeta né porque nós por ironia do destino da evolução fomos aqueles que passaram a olhar não somente pra aquele alimento que estava ali na frente mas também para as estrelas e começar a pensar sobre qual o nosso papel do mundo e começar a investigar isso né então eu diria que a culpa disso tudo é do biólogo né porque biólogo é muito curioso então aposto que quando tinha um primata ali né quando teve aquele evento de mudança do clima na África quando a floresta virou savana e aquele macaco começou a andar né um andar bípede e aí surgiram os seres humanos após que era biólogo né porque teve curiosidade de olhar mais pra frente e de estudar né de se agrupar de vencer outros predadores então a gente começou a ter mecanismos evolutivos que nos ajudaram muito como por exemplo a perda de pelo né então o nosso pelo ele virou uma glândula sudorípara então ele tem uma função de resfriamento do corpo então naquele ambiente de savana é o que permitiu que o ser humano continuasse caminhando ao longo do dia enquanto que outros animais como por exemplo o leão ficasse cansado por muito tempo né e ali parado na sombra e aí a gente aprendeu que a gente pode se reunir e caçar por emboscada né então rapidamente a gente controlou toda aquela vida selvagem que acontecia por ali e fomos nos espalhando pelo mundo desenvolvendo tecnologias né e é importante que a gente olhe para os outros primatas atuais que existem muitas espécies desenvolvendo tecnologias né existem muitos primatas que já alcançaram a idade da pedra né então a gente começa a observar para vários primatas várias espécies no mundo todo construindo ferramentas isso é muito importante porque é um alerta para a gente que a gente não é um ser exclusivo né a gente não é o topo da cadeia a gente é simplesmente uma espécie que deu muito certo né e por ter dado muito certo a gente é muito responsável por todas as outras né então a evolução ela foi um grande problema então quando eu olho para o meu irmão para minha irmã ok são seres humanos eu entendo né tem toda aquela questão de familiaridade quando eu olho para um macaco né que não seja ser humano como por exemplo um gorila a gente se identifica um pouco né principalmente quando sai fotos mostrando mãos né dos primatas porque a mão é muito parecida entre todos né o rosto é muito parecido se você tirar aquela cobertura de pelo então a gente começa a olhar para os outros primatas nossa né tem uma semelhança ali fica aquela inquietude dentro da mente chamando atenção né tem a questão daí também que a gente sempre usou planta para alimentação né os astroloptecos por exemplo eles eram herbívoros né isso garantia a sobrevivência deles a partir do momento que o ser humano começou a consumir o tutano no interior dos ossos por exemplo é que teve aquela energia toda para o desenvolvimento cerebral né então a partir do momento que a gente começou a conciliar o consumo de plantas principalmente grãos cereais com o consumo de carne é o que possibilitou essa carga enorme energética para a gente se expandir né e quando tem muita energia a gente como espécie consegue se reproduzir e aí rapidamente a gente domina um ambiente um ecossistema enfim né então os seres humanos eles foram surgindo e rapidamente dominaram o planeta quando eu olho a árvore da vida e aí desculpa porque ela está tombada né mas por conta da imagem não permitir que ela ficasse em pezinho você vai ver a relação de todos os seres vivos ali né então a gente tem deixa eu ver se eu consigo pegar um apontador você tem o Darwin né aqui em cima aí próximo do Darwin os demais primatas né próximo dos primatas os animais mamíferos placentários né então ao longo do que a gente vai avançando no interior da árvore evolutiva se vai identificando outros grupos de mamíferos então grupos de répteis e anfíbios peixes insetos né até você chegar aqui onde opa eu não sinto familiaridade nenhuma com uma estrela do mar né não dá pra reconhecer que você seja estrela do mar dentro de você mas a gente é viu a gente é 50% de carga genética parecida com uma estrela do mar e aí conforme você vai avançando mais ainda surgem criaturas mais bizarras ainda né como por exemplo os fungos que fica ali né não é planta não é animal é um grupo a mais de ser vivo totalmente exclusivo cheio de características maravilhosas né e que chama muita atenção também e mais lá pra baixo nós temos o ramo das plantas né bem próximo dos ramos das bactérias e outros organismos pluriunicelulares mais primitivos né então você perceba que a planta ela se insere na árvore da vida aqui embaixo enquanto que nós estamos aqui no topo em cima né então dá pra perceber um distanciamento entre essas espécies e a importância que a gente tem de olhar pra essas espécies e opa né tem espécies que a gente tem mais familiaridade então por exemplo se você olha um mamífero você se identifica mais com o mamífero naturalmente do que com uma serpente né inclusive as serpentes pagam o preço disso elas são mortas porque a gente não tem identidade né o nosso eu mamífero a gente olha pra um réptil com receio com medo né isso chama atenção do porquê que os dinossauros fazem tanto sucesso nos filmes como monstros terríveis né e na verdade dinossauro nem réptil é né então a gente tem que atualizar urgentemente todos esses filmes e todos esses contos de terror que chamam a nossa atenção no cinema né peixe menos ainda a gente fala de crueldade de abate de animais os animais que mais sofrem dor e pelas consequências do abate são os peixes né eles não são nem anestesiados eles são cortados mutilados vivos então se você aí tá reduzindo o consumo de carne vermelha tá consumindo mais salmão e acha que você tá combatendo maltrato faça uma revisão tá do que que a sua alimentação tá contribuindo pro real maltrato animal né quanto mais você vai avançando mais distante nós ficamos no nosso relacionamento quando você olha uma barata você não pensa na barata como um ser vivo digno de sobrevivência né você pensa nela como uma praga que tá trazendo doença e sem dó nenhuma você dá uma chinelada nela né quando você acerta porque às vezes ainda bem né a barata ela revida e vem voando na tua cara então é um recado que ela é um ser vivo que também merece respeito obviamente existem mecanismos de controle dessas pragas né não tô falando vamos viver paz e amor abraçando a árvore e tudo mais porque não é assim né e é chocante porque quando a gente vê um documentário da vida selvagem a gente vê um leão abatendo um tílope você fica assim né então a gente não pode ignorar que a natureza na verdade ela é bem cruel né só que dentro da nossa humanidade da nossa ciência do que é crueldade eu não posso usar essa crueldade pro meu bem prazer eu não vou matar por matar né eu não vou caçar um elefante só porque eu quero ter um troféu e uma foto bonita na parede do meu escritório né porque eu não tô me alimentando daquela carne eu não tô usando aquele animal pra nada então a gente precisa deixar bem claro esse aspecto tá e aí a gente tem a árvore da vida vista de cima né então você tem vários ramos e as plantas elas estão num ramo exclusivo os animais eles estão num ramo ali nos opistocontas esse roxinho aqui de baixo é um grupo pequenininho perto de toda a árvore que a gente tem da vida e quando você entra na árvore das plantas é isso que você tem né então aqui a árvore de uma planta verde né descendente de algas vermelhas algas verdes a gente entra no ramo das briófitas né que na verdade são três grandes grupos as marchantipiófitas as briófitas e os antóceros né e ali embaixo as plantas vasculares que daí a gente entra dentro do que a gente chama de pteridófita mas na verdade são as licófitas e monilófitas né e grupo irmão das monilófitas nós temos as espermatófitas ou as plantas vasculares e aí o primeiro grupo de planta vascular que vai chamar atenção nossa é o que a gente chama de gimnosperma que na verdade abrange vários grupos separadinhos né e resta as angiospermas que são as plantas com flor e aí a gente tem uma árvore enorme de angiosperma né mais de 300 mil espécies diferentes no mundo inteiro tem muita angiosperma no mundo né e esse mundo ele tem uma biodiversidade muito grande né e a diversidade da do planeta é o que vai ter de riqueza de espécies de genes tanto de planta animal como de micro-organismos né então nessa nesse esquema do planeta nós percebemos que a maior quantidade de índice de biodiversidade está na região tropical né essa região que fica ao centro do planeta qual que é o problema disso tudo né a neurofisiologia ela fala sobre a percepção visual o nosso olho ele é capaz de gerar 10 milhões de bits de dados por segundo é muita coisa então ele é um órgão muito desenvolvido né que é capaz de perceber muitos dados só que o nosso cérebro ele está meio defasado ele só consegue extrair cerca de 40 bits por segundo né olha a diferença de 10 milhões para 40 né então desse todo o processamento só vírgula zero vírgula zero 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 16% de todos os dados que os nossos órgãos receptores como por exemplo os olhos na visão recebem são processados de forma inconscientemente ou conscientemente né então obviamente ao longo da evolução você foi treinado pela evolução para olhar por exemplo para essa paisagem ali na savana e reconhecer que tem uma onça ali perto pronta para te atacar né então a gente começa a olhar com prioridade o que é movimento o que tem cor né o que é de elemento conhecido e o que é ameaçador né não é a tal que por exemplo os passarinhos machos são todos vistosos super coloridos e as fêmeas como precisam proteger os filhotes são mais né numa padronização mais simples mais sensata né quando você vai no supermercado você vê uma gôndola de mandioca né porque também tem o fator cultural e social envolvido e aí como tem essa oferta muito grande de planta você pensa na mandioca rapidamente você pensa no que está do lado na mandioca frita para você comer com uma cervejinha com salzinho uma delícia mas muitos esquecem que na verdade é uma maniô esculenta né que é uma planta que tem flor né então pouca gente conhece uma planta de mandioca pouca gente conhece a flor da mandioca ou sabe que mandioca da flor né então muitas vezes a gente consome só a raiz e ignora todo o resto da planta né como se viesse do nada um outro fator cultural envolvido é a questão da nossa urbanização então aqui eu tenho a cidade de Nova York na região do Central Park você vê que é uma mancha verde no meio de uma imensidão cinza quando eu venho para Brasil Parque Ibirapuera a mesma coisa então nós temos ali o vale onde o Ibirapuera está inserido e no entorno essa mancha cinza de concreto obviamente a gente desmerece a natureza porque a gente não tem esse contato com a natureza é comum quem nasce em cidade grande quando vai para um parque natural sente medo né eu já vi cenas de por exemplo criança que foi para o interior foi pisar na grama e tinha medo de pisar na grama porque não conhecia porque nunca teve oportunidade de sentir a natureza perto né e a gente pensa poxa mas Brasil tem muita natureza pera lá né as zonas verdes nas cidades elas não são tão muito assim né veja aí nessa imagem Belo Horizonte e Porto Alegre elas são reconhecidas porque elas tem bastante área verde né 82% das calçadas com árvores né São Paulo está ali com 74% e aí você chega por exemplo para Manaus que tem 23% de árvores na calçada e aí Manaus está ali no meio da Amazônia né então você pensa assim na Amazônia mata floresta fechada Manaus é uma cidade cheia de árvore pelo contrário né então toda a questão do planejamento urbano também tem que ser levado em conta qual que é o benefício de você ter uma árvore numa cidade você vai filtrar a poluição do escapamento você vai resfriar a temperatura da cidade você vai melhorar a qualidade do ar porque a planta ela atua como um organismo filtrador ela acumula absorve poluentes então você vai reduzir casos de doenças cardíacas você vai proteger a biodiversidade principalmente de aves e insetos a questão das abelhas de todo o colapso das colmeias mundial né você vai reduzir a obesidade porque vai ter mais área verde pra você ir lá passear pra você se sentir feliz em fazer algum exercício ou simplesmente sentar num banco pra ler um livro né você vai ter controle de enchentes porque as raízes vão favorecer que essa água ela penetre o solo e aí a planta vai absorver também essa água né não é uma calçada onde você depende de um bueiro que muitas vezes está entupido você vai aumentar o valor do terreno então a planta as áreas que tem um parque por exemplo o Central Park todas aquelas ruas em volta dele é muito caro morar ali né por conta de todos os benefícios que o parque traz pra cidade então a árvore ela acaba trazendo uma valorização do terreno e vai reduzir o estresse né o prazer de você parar um pouco a sua rotina abrir uma janela e ter uma árvore ali na frente pra você olhar os passarinhos que estão naquela árvore ou você perceber uma flor depois de alguns dias você perceber um fruto não tem preço que pague isso então é muito importante e tem também a questão da temática mais infantil né como por exemplo você falar que a árvore ela chama atenção pela beleza a gente tem que olhar a árvore pelo elemento estético na paisagem né então selecionar árvores que por exemplo não vão tombar facilmente pra deixar no meio de uma avenida né tem a questão que a gente usa erroneamente que as árvores produzem oxigênio e aí eu vou chamar atenção de um aspecto a gente sabe como biólogo que na verdade quem produz oxigênio são as cionobactérias né e aí esse excesso de oxigênio na coluna do mar ela atinge o ar e aí tem o oxigênio pra todos os organismos como a gente respirar mas pra você chegar pra uma criança ou pra um idoso ou pra um adulto leigo e falar olha você não pode cortar essa árvore porque ela tá trazendo oxigênio é uma vantagem né você não tá falando errado propositalmente mas você tá chamando a atenção da pessoa pra manter aquela árvore ela não tá produzindo oxigênio mas ela tá fritando ela tá filtrando muita quantidade de ar né absorvendo muito gás carbônico absorvendo muito poluentes né então a gente consegue ter todos os benefícios das árvores e as árvores as plantas elas chamam a atenção como as plantas símbolo né o IP amarelo que é o símbolo do Brasil né e aí a gente tem várias árvores que chamam muita atenção e repare né todas elas isoladas aí na foto porque quando a gente mira numa espécie bonita a gente fica só com ela né a gente limpa tudo que tá no entorno a gente tem uma uma cultura de derrubar tudo que tá lá próximo né e tem a questão também do romantismo com a natureza a gente olha pra natureza com um olhar romântico como por exemplo a gente romantiza as populações indígenas como se o indígena ele estivesse ali pra ser usado e abusado né a gente não identifica a comunidade indígena com o respeito necessário que a gente tem que dar né então muitas vezes tá tudo bem você invadir uma área e minerar naquela área e você perturbar a paz daquela comunidade os recursos a sobrevivência daquela comunidade indígena porque a gente olha com um olhar romântico como se forem fossem seres inferiores né então a gente tem que parar com essa romantização na natureza quando a gente olha um mapa como por exemplo esse você vê os biomas do Brasil você tem uma falsa impressão que todo esse mapa ele tá coberto por natureza não é bem assim só a Mata Atlântica se você pega de 1500 pra 2014 que é o exemplo desse mapa você vê o quanto de cobertura real vegetal nós temos né e aí tá considerando campo tá considerando mata tá considerando tudo né então a gente tem uma ideia de que se eu sair da cidade grande pro interior eu vou ter mato floresta sem fim não é isso quem já teve oportunidade de viajar de avião à noite principalmente você vê várias manchas de luz que são as cidades então você percebe que a natureza na verdade o que ficou é muito fragmentado né então a gente tem que combater sim o desmatamento o incêndio criminal a gente tem que pensar que além da valorização da planta a gente também tem que cuidar daquele ambiente onde os animais sobrevivem né porque se você desmata você também tá matando né então aqui é uma imagem é uma ilustração né que chama muita atenção que tem que ser assim já que a árvore cortada não tá chamando atenção então eu vou colocar uma onça cortada que talvez eu chame a atenção das pessoas pra preservação ambiental né e aí a gente tem cenas tristes como essa que é uma cena recente né de um tatu que morreu carbonizado por um grande incêndio que teve na Amazônia no início do ano né então a gente tem cenas tristes as árvores todas queimadas ou seja se o animal ele não morreu por conta do fogo né na hora por conta do incêndio ele vai morrer porque não tem mais comida né não tem mais abrigo então é muito triste isso tudo e aí tem situações como por exemplo essa em Ilhéus né onde existem existiam né amendoeiras essas árvores no canteiro central da avenida e aí a prefeitura numa ação de eliminar plantas exóticas foi lá cortou tudo só que ignorou o fato que essas árvores elas eram moradias para as maritacas né então o que que aconteceu as pessoas começaram a postar vídeos fotos na internet centenas de maritacas aquadas né entrando nos apartamentos porque elas não tinham mais árvore para pousar né para ter o poleiro para ter moradia para ter o abrigo noturno né então ao invés de fazer uma política de substituição né ao longo do tempo então introduzir mudas nativas esperar que essas mudas crescessem para as maritacas começarem a viver nessas mudas nativas eu simplesmente vou lá corto por quê porque eu olho para a planta é só uma planta né mas quando eu eu trato a planta como sendo só uma planta eu também trato os animais que dependem dessa planta né então eu vou praticar negligência e aí a gente entra no que a gente tem de conceito da espiral do silêncio né então a minha opinião ela não é congruente eu fico quieto então se eu não sei planta não sei botânica eu não vou estudar não quero eu não tenho essa identidade com planta e aí esse meu silêncio ele repercui na opinião pública o público se o biólogo está quietinho com silêncio botânico o público não vai fazer ideia da importância da planta né e a mídia que depende desse biólogo também não vai fazer ideia da importância da planta então lentamente a gente tem uma opinião pública sobre plantas que não são seres vivos não são coisas importantes né no mundo então a gente entra nessa espiral e cada vez a gente mais despreza a importância da planta e aí isso é verificado com as crianças né você pede para uma criança fazer um desenho na natureza a criança entrega esse desenho então tem aí uma mancha né de troncos de galhos e se você for ver eu não estou criticando a capacidade técnica da criança de retratar uma árvore mas para essa criança só existe um tipo de árvore né então tem que ser chamada atenção disso ou ainda como por exemplo essa que até considerou uma biodiversidade vegetal você tem capim você tem ali uma plantinha uma árvore outras plantinhas com flor é muito legal muito bacana mas qual que é o problema disso tudo? A criança pintou uma macieira né uma malos doméstica uma tulipa e florzinhas de crisânteme né então a gente tem isso qual que é o problema disso tudo? Nenhuma dessas espécies é nativa então a gente cresce absorvido pela mídia que só nos fornece exemplos importados se você dá um desenho para uma criança pintada aqueles que são só para preencher né com lápis geralmente é de leão rinoceronte girafa né existem poucos desenhos pouco material da nossa fauna nativa da nossa fauna brasileira e quanto mais né quiçá de flora não tem exemplo nenhum então é muito fácil quem aqui nunca desenhou uma árvore um desenho que não era criança e não retratou uma macieira né porque a gente reconhece que a planta a maçãzinha é muito melhor do que qualquer outra planta que a gente está no entorno e às vezes você cresceu com uma árvore uma jabuticabeira no teu quintal né aqui um outro exemplo que aí sim a gente tem uma biodiversidade representada né mas é o que eu acabei de falar o exemplo visual que está na memória afetiva dessa criança são animais que não são animais brasileiros né então a gente precisa como biólogo começar a contextualizar a fauna e a flora local né então a gente começar a olhar para esse desenho que inclusive é desenho que criança e adulto faz eu recebi vários desenhos assim em aulas práticas de anjosperma de saber que está totalmente errado desenhar uma planta dessa forma que na verdade aquela parte rosa mais clara do centro é um prato o crisântemo é um capítulo cheio de flores então cada coisinha ali é um botão de flor é uma flor isolada então o capítulo na verdade ele é um buquê ele é uma inflorescência e aí em cima desse receptáculo achatado esse prato eu tenho várias flores então eu consigo ver aqui nessa imagem esse R e esse D são essas flores isoladas a flor do raio a flor do disco então você começa a olhar para um girassol para uma margarida com outros olhos você olha para isso um quiabo maravilhoso com frango cozido e você esquece que na verdade ele é irmãozinho dos hibiscos aí você fica chocado nossa o quiabo tem flor ou ainda para um pepino que é tão simples você lá cortar e você esquece também que ele tem flor então a gente tem vários exemplos do nosso popular e isso é o que mais marca alface todo mundo consome a alface ela se popularizou muito em relação ao fast food porque tem alface presente no hambúrguer e a gente consome alface mas a gente esquece que é uma planta e que é uma planta que tem flor e eu aposto que 100% das pessoas que estão assistindo ninguém nunca viu uma flor de alface só que na hora que você olha para uma flor de alface você identifica isso como um órgão sexual você compreende o papel da alface a importância que essa planta tem na sua alimentação então de forma geral para a gente concluir até o início do século XX a botânica ela era a ciência amável e a partir do século XX a botânica passou a ser a ciência negleta ou seja negligenciada a carga do preconceito que a gente tem em planta é tão evidente que até livros usam um termo que eu usei inclusive no começo biologia vegetal ao invés de simplesmente usar uma palavrinha linda maravilhosa que existe aí no dicionário que é a botânica então a gente tem preconceito só que se o biólogo não quebrar esse preconceito como que a gente vai esperar que a sociedade valorize mais a floresta como que você vai esperar que a sociedade preserve a Amazônia se você não dá o papel né era muito comum no final do século XIX começo do século XX que quem estudasse botânica era nobre né então o Machado de Assis a última obra que ele fez foi essa peça de teatro chamada lição de botânica onde existe uma questão que a Cecília ela acha que ela vai ser galanteada então tem todo aquele dilema amoroso aquele drama de casal e aí na verdade tem toda uma explicação sobre botânica ali dentro porque o cientista na verdade ele vê que a botânica é importante que a ciência é importante porque na época dentro do que era a ciência botânica ela estava no topo né e aí tem toda a peça acontecendo em torno disso nessa mesma época surgiram os grandes jardins botânicos do mundo como por exemplo aqui em Paris o jardim de Luxemburgo aqui em Monique o jardim botânico de Monique que inclusive o Guilherme falou no comecinho aquela palavra difícil que ele estava falando na verdade a tradução é jardim botânico de Monique então a gente tem esse exemplo aqui no Rio de Janeiro o jardim botânico do Rio de Janeiro essa foto ela é o ícone por conta das palmeiras ele veio do que era uma plantação de café na região e olha aquela imagem ali embaixo as pessoas bem vestidas então tinha um status de nobreza muito disso também possibilitou pessoas como por exemplo Cláudon Marcius então o Marcius ele era um naturalista que ele viajou uma grande área do Brasil coletando planta descrevendo planta desenhando planta olha que lindo esse desenho e aí ele publicou uma série de livros que a gente chama de Flora Brasilienses que até então eram os exemplares mais completos das espécies que ocorrem no Brasil mas veja só onde ele percorreu ele não percorreu todo o Brasil mas até então era a única coisa que a gente tinha como base de dados das plantas brasileiras era tão assim bacana na época que Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II eles amavam botânico eles compravam plantas e mandavam para vários jardins para vários principados no mundo inteiro tanto que eles gostavam muito dessa plantinha aí água peba que ela recebeu o nome específico o epípeto específico de Imperiali por quê? era uma planta do imperador então a planta que é aqui comum da Mata Atlântica mas que hoje está ameaçada de extinção ela está com status de perigo Darvão nem tem o que falar do Darvão Darvão percorreu o mundo todo coletando e aí culminou na questão dele explicar que a evolução ocorre pela seleção natural e até hoje é a explicação mais plausível então por isso que todos nós aceitamos e ele foi coletando descrevendo várias espécies o Linneus um pouquinho antes que já falava da questão sexual das plantas então as flores como órgãos sexuais e por isso que você tem que pensar a flor ela é de fato uma genitália e para a gente terminar eu queria trazer uma lição de casa por que é importante plantar o feijãozinho no algodão a gente dá risada e aí muitas vezes eu pergunto assim você já plantou? e às vezes a pessoa com vergonhinha fala assim eu não então planta não tenha vergonha você pode ter aí a idade que você for plante se você tiver criança em casa melhor ainda vai ser divertido então coloca um chumacinho de algodão num recipiente pode ser uma xícara um potinho não precisa ser o copinho plástico não vamos alimentar mais plástico que tem no mundo coloca o chumaço de algodão umedece esse algodão e coloca sementinhas de feijão e começa a assistir diariamente o que está acontecendo ali claro deixa esse recipiente num lugar iluminado você vai perceber que a semente vai germinar vai nascer um pé de feijão e se você plantar esse pé de feijão no vaso ele pode até chegar a dar flor e produzir feijão na vagem então isso é muito bacana e necessário porque desperta na criança a identidade de que aquela semente ela é um berçário de um ser vivo de uma planta então a gente começa a olhar para o nosso grão de feijão para o nosso grão de arroz com um olhar mais atento sem preconceito nenhum e aí você vai ter um olho treinado para olhar para uma imagem bonita como essa que é uma imagem que se você jogar a conservação da natureza no Google o Google vai te dar um monte de gente nossa espírito da coletividade vamos proteger a natureza na verdade eles estão segurando tomate então assim tudo aquilo lá são mudas de tomate tem algum problema disso? não tem mas olha que irônico então vamos conservar o tomate que é uma espécie que na verdade a gente usa para a produção de alimento é uma espécie que nem é tão natural assim nas nossas matas ou você vai olhar para uma planta como essa que ocorre toda a extensão da América Latina a Astraea lobata uma euforbiace ou seja parente da mandioca e você vai opa dá aquele momento ele está mostrando que não pode na tela por quê? porque parece uma outra planta porque padrão de folha não quer dizer nada então não adianta você olhar para a folha e falar assim isso é maconha não, isso não é maconha isso é uma Astraea lobata e se você não tem conhecimento se você for consultado por exemplo uma autoridade policial às vezes você pode incriminar uma pessoa que não tem nada a ver imagina que a pessoa tem um monte de Astraeias crescendo no quintal como que você vai convencer que não é maconha? porque maconha é muito diferente mas a folha é muito parecida e aí você acha que tem folha parecida então está tudo bem não é bem assim você tem que tomar muito cuidado que de vez em quando aparece na mídia também falando assim essa planta tem forma de coração então deve tratar o coração não, ela tem forma de coração porque ao longo da evolução ela ficou com aquela forma fofinha isso não quer dizer nada a gente tem que tirar o nosso eu do pedestal e saber que a natureza ela coexiste com a gente a natureza ela não existe para a gente a gente faz parte da natureza e quando eu falo de natureza tem um projeto muito bacana que é a Flora do Brasil que inclusive eu faço parte são mais de 640 botânicos do Brasil e fora do Brasil é um projeto que foi iniciado pelo Jardim Botânico porque o Jardim Botânico é o único órgão botânico federal né então a gente fez todo o mapeamento de quais plantas existem no Brasil lembra que a última edição o último banco de dados confiava era do Marcius né então muita coisa mudou então hoje a gente sabe que o Brasil ele tem 4.758 algas 32.000 angiospermas 25 espécies diferentes de giminospermas quase 6.000 fungos 1.300 licófitas e salmambaias e 1.500 briófitas isso é a nossa biodiversidade então da próxima vez que você pegar o carro e ir pro interior e ver uma paisagem de mato verde saiba que ali tem um pouquinho desse montão de tudo aí tá então é isso que eu queria conversar com vocês pra gente parar de olhar a natureza como um grande borrão verde e da gente se apropriar enquanto biólogos de o nosso papel nessa natureza né a nossa importância de ter um diálogo sobre a botânica eu nunca me esqueço que quando eu fiz estágio de licenciatura em biologia porque eu sou bacharel e licenciado a professora que eu tava acompanhando na escola ela deu uma aula de botânica a última aula do ano então ela só mostrou o que era uma flor todas as outras aulas isso no ensino médio eram sobre animais ou sobre ecologia se você como professor de biologia você como biólogo numa ação de educação ambiental não chamar atenção para as plantas você não vai mudar a sociedade e se você não muda a sociedade a sociedade não vai entender por que que é importante preservar o Pantanal por que que é importante preservar a Amazônia eu já participei de banca de trabalho de conclusão onde a pessoa mostrou um mapa do Brasil e falou assim essa mancha aqui no meio do mapa não é nada a gente pode destruir tudo porque a gente tem espaço para construir cidade e indústria a mancha no meio do mapa que não é nada é o cerrado então quer dizer só porque é uma vegetação é um bioma caracterizado por uma vegetação principalmente campestre ela não merece respeito nenhum ela não merece conservação nenhuma então a gente começa a chamar atenção né então quando você olha na mídia poxa mas como assim as pessoas não conseguem olhar para a Amazônia pela importância que a Amazônia tem é culpa nossa porque a gente não consegue educar essas pessoas para a importância que a Amazônia tem tá bom então é isso gostaria de agradecer o convite da Atlética e parabenizar pela organização desse evento Oi gente que é isso a gente que agradece agradeço em nome da Atlética que você tenha aceitado vir aqui dessa palestra eu amei mas eu sou meio suspeito a falar porque eu gosto muito de botânica mas eu aposto que o pessoal também gostou foi muito legal agora a gente vai selecionar umas perguntas para você responder tá bom tá bom então toda a questão do preconceito com a botânica ela se dá com isso a gente não tem familiaridade específica com planta a gente tem familiaridade com mamíferos por isso inclusive a gente tem muito mais ações de adotar filhotes de gato cachorro coisas assim parecidas do que por exemplo se preocupar com um filhote de serpente né e só vai chamar atenção a serpente quando o caso de serpente exótica como o caso da naja lá em Brasília e tudo mais então o preconceito com a botânica é assim por exemplo porque a gente não é planta né então a gente não consegue entender o que é ser planta e aí a gente só faz o uso da alimentação né e aí o termo biologia vegetal é porque o termo biologia é um termo muito pesado que chama atenção é você vê por exemplo biomedicina não é mais biologia é biomedicina então a biologia ela chama muita atenção então quando você fala botânica muita gente fala ah né ao contrário do Guilherme muita gente torce o nariz quando tem aula de botânica só que se você torce o nariz e não se permite conhecer um pouco a botânica não tô falando de você virar um expert e saber identificar a espécie é simplesmente entender o que é uma planta pra quando você falar com alguém você falar que planta é legal porque se você faz essa cara feia pra uma pessoa que não é da área essa pessoa ela vai compreender esse seu sinal de que planta não merece respeito nenhum né então há um impacto desastroso que você tá causando na sociedade é que nem aquele filme o efeito da libélua né então uma ação que se faz hoje vai ser uma catástrofe amanhã então a gente tem que cuidar com o que a gente recebe e aí muitos autores usam o termo biologia vegetal pra isso porque botânica ficou um termo muito negligenciado um termo muito ruim né na vida científica então biologia vegetal dá uma amenizada mas aí eu faço o movimento contrário a gente tem que falar botânica, botânica, botânica até que isso fique natural e todo mundo aceite isso tem que entrar na cabeça de todo mundo tá vamos ver outra temas polêmicos né na verdade a gente tem que sempre lembrar é um pochão de orelha pra todo mundo né que o político ele é uma pessoinha da nossa sociedade ele é um cidadão como eu como você né então se eu tiver a oportunidade de um dia virar político ou você tiver a oportunidade nós vamos levar toda a nossa bagagem cultural e científica junto né então se tem um governante que é contrário a política ambiental é porque a gente colocou lá em cima então é por isso que eu chamo a atenção né não adianta o biólogo reclamar do governo se o biólogo não faz a lição de casa é o que eu acabei de falar se você torce o nariz quando você falar de planta como que você vai esperar que o político considere a planta pra preservação de uma área né então a gente tem que atuar pra quebrar essa espiral de que forma conversando com as pessoas com o mesmo entusiasmo que você conversa sobre um animal falar de planta é difícil mas não é impossível né então você pode usar exemplos como por exemplo a mandioca a flor da alface então existem chaves jargões que você pode chamar a atenção dessas pessoas porque são coisas que elas não conhecem né por exemplo jabuticaba é uma questão é uma fruta que muita gente consome mas a gente não encontra facilmente no mercado então indagar por que é mais fácil encontrar uma maçã e não uma jabuticaba e se você vai comprar essa planta essa folhagem esse legume essa verdura né essa fruta você tá consumindo da maneira certa você tá desperdiçando né de repente a folha da beterraba você tá comendo também porque dá pra comer né tem muita punk por aí que dá pra comer então a gente quebra essa espiral quando a gente traz pro nosso cotidiano a normalidade não posso falar de conservação por exemplo da água se eu continuo tomando banho longo né então eu tenho que ser exemplo pra cobrar o exemplo então é nosso papel como biólogo de quebrar essa espiral e isso é um trabalho lento né mas se cada biólogo que tem no Brasil conseguir fazer a sua parte a gente já consegue avançar bastante acho que só mais uma pra gente finalizar muito bem tem um probleminha aí né existe um movimento no mundo de negação científica inclusive da medicina a gente tem que entender que a farmácia né os medicamentos as indústrias farmacêuticas elas visam sim o lucro porque a gente vive no mundo capitalista né quem aqui não visa o lucro né principalmente quando vai fazer uma consultoria e estipular um valor né todo mundo precisa colocar o pão na mesa no café da manhã mas o problema surge quando a gente começa a generalizar demais como por exemplo os transgênicos né a gente começa a colocar numa categoria de ter preconceito com transgênico como por exemplo existem transgênicos como feijão enriquecido porque às vezes a população pobre ela só vai ter dinheiro pra comprar feijão ela não vai ter dinheiro pra comprar feijão e arroz quanto mais feijão arroz ovo e couve né então só vai comer o feijão então só aquele feijão vai nutrir então é importante que aquele feijão de repente ele tenha nutrientes que a pessoa encontraria em outros alimentos né e então a gente tem que começar a olhar pra ciência sem essa janela essa cortina de preconceito que muitas vezes a gente coloca né e também tirar essa questão de se é natural é bom né água é natural mas se você toma sete litros de uma vez você morre né então você tem que olhar pra substâncias e saber que por exemplo o açúcar mascavo que é um açúcar que não foi refinado ele não passou por um processo de purificação então é muito mais fácil encontrar fragmentos de insetos no açúcar mascavo do que no açúcar refinado né mas daí tem a questão do alvejante que foi usado no açúcar refinado então a gente fica nesse dilema o grande x da questão é que nesse dilema o biólogo ele tem que tomar cuidado com o partido que ele vai ficar né o lado da balança porque às vezes é o lado da balança vai ser o impacto que você vai trazer pra população que você tem contato né então é muito importante que a medicina natural a estética a cosmética ela tá olhando pra natureza a gente tem grandes exemplos como por exemplo a Natura com a linha Ecos né usa castanha extraída de uma forma super sustentável lá na Amazônia e isso é muito importante mas isso só é importante porque a população começou a cobrar a empresa por ações ambientais então é esse nosso movimento enquanto consumidores que a gente vai conseguir desenvolver uma pesquisa né que considere o uso das plantas e aí consequentemente emprego pro biólogo então a gente tem que começar a matutar nisso né se eu cobro uma ação como consumidor eu tô também favorecendo a minha classe profissional né então eu acho que sim o fato da medicina natural e a estética tá trazendo cada vez mais as plantas pro dia pro rótulo dos produtos eu acho importante porque as pessoas acabam conhecendo mais mas muita gente o tempo todo usou sabonete que tinha lá uma vagem e tava escrito que tinha essência de baunilha e nunca citou que aquela vagem é o fruto da vanila que é a baunilha que é usada naquele sabonete né então também tem isso às vezes é um rótulo só por ser rótulo ou às vezes é um rótulo falso né às vezes a planta que tá ali estampada não tem nada a ver com a planta que é o ingrediente daquele produto então por isso que é importante ler os ingredientes e jogar no Google ou pesquisadores enfim pra você identificar o que tem ali né pra se realmente é natural e se realmente é eficaz por exemplo existe toda uma linha de você usar pó de café pra esfoliar o rosto mas o grão do pó de café ele é um grão cheio de ângulo então na verdade você tá causando várias fissuras na sua pele enquanto que aquele esfoliante industrializado que ele é uma esfera ele não tá causando essas fissuras né então pera lá eu tenho que cobrar que a empresa desenvolva esfoliante que use de base natural mas que fabrique as esferas porque se eu usar simplesmente o pó de café no meu rosto eu tô mais danificando do que ajudando o meu rosto né eu tô brincando com a minha capacidade de cicatrização então a gente tem que olhar sim com os bons olhos que a indústria ela tá olhando cada vez mais pra botânica né mas também a gente tem que cobrar que seja uma utilização que seja boa pro consumidor muito bom é eu acho que pra só pra gente fechar a gente vai tá espelhando alguns elogios só pra mostrar que o pessoal gostou bastante que bom que teve vários comentários depois eu vou assistir a minha palestra pra ver os comentários todos bonitinhos tá não esquece de seguir biofmu no instagram gato do mato no instagram que são as nossas redes sociais eu também tô no instagram então na hora que você entra na biofmu você tem o link do meu perfil pode me procurar pode mandar a sua dúvida seu comentário estamos sempre à disposição pra conversar e divulgar ciência então acho que é isso Alan vou agradecer de novo em nome da atlética por você ter aceitado amei a palestra foi muito boa espero que tenha próximas né com certeza obrigado pessoal e uma ótima jornada pra todos vocês eu me despeço agora como palestrante mas estarei como coordenador de curso acompanhando toda a jornada juntinho com vocês então tchau tchau muito obrigado gente antes de eu chamar a próxima palestrante eu queria dar um recadinho rapidinho um dos nossos apoiadores o Instituto Instituto Pau Brasil tem só um minutinho saiu aqui da minha tela o Instituto Pau Brasil de História Natural eles vão fazer uma um evento de castração de cães e gatos no próximo no próximo dia 19 e vai ser lá em Guararema é aqui em São Paulo e aí eles pedem ajuda estão pedindo ajuda de quem puder pra doação de ração de antibióticos remédios cobertores dos animais que vão ser operados e também se vocês quem puder ajudar vai ser muito bom também quem tiver papelão rodo vassoura pano de chão e produtos de limpeza no geral pra gente fazer a limpeza do local de castração depois quem puder contribuir a gente vai ficar muito agradecido aí o contato pra vocês pra vocês verem aqui o Instituto e pra doação a gente vai colocar aqui no chat tá? se vocês tiverem interesse tá? então vamos vamos dar continuidade na nossa jornada é só lembrando que o link dessa palestra agora vai estar disponível nos comentários no final da palestra e e fica atento gente porque só dura mais ou menos meia hora depois que a palestra acaba o link então vou chamar agora a palestrante Marcele Silva a palestra dela é entomologia que bicho é esse? a Marcele possui mestrado em entomologia e é divulgada Oi Marcele vem e é divulgadora científica na página do Instagram e se a gente falasse sobre insetos seja bem-vinda Marcele muito obrigada gente obrigada Guilherme deixa eu pôr os olhos aqui pra ver as coisas melhor bom então primeiro de tudo queria agradecer a oportunidade é sempre pra mim um prazer poder falar com estudantes de biologia pessoas que têm aí todas as possibilidades possíveis e inimagináveis de um plano de carreira né então o objetivo dessa palestra é que vocês se sintam acolhidos né é óbvio que vou puxar sardinha pra minha área né mas estava acompanhando a palestra do Alan anteriormente foi muito interessante né até porque a botanha eu sou apaixonada por botânica né sabe a louca da quarentena com as plantinhas então sou eu então tem essa tem toda essa interação inseto em planta que é essencial então bora lá falar sobre entomologia né acho que as palestras vão ficar interligadas né vão isso é muito legal né ele até falou de insetinho ali no açúcar então tem muita coisa vamos falar sobre isso também então vou deixar você falar agora Marceli e eu vou ficar aqui nos bastidores tá qualquer coisa a gente tá aqui beleza vou compartilhar então com vocês a tela deixa eu compartilhar aí vocês me dão feedback aí se vocês estão vendo direitinho foi? tá tá em preto a tela tá normal pra você? é pra mim tá normal vou sair e entrar de novo tá tá bom deixa eu tirar aqui ah agora foi será que faz assim é vai na antes de você espelhar vai na no seu material tá acho que acontece isso primeiro clica no seu material aí depois você espelha assim vocês estão vendo a tela né mas não a palestra não estão vendo? ainda não deixa eu ver aqui é minimiz vai fazer de novo o processo isso minimiza essa essa tela que você tá agora e abre a sua ah mas acho que não assim né deixa eu ver com as meninas eu acho que agora vai vamos lá vamos ver e olha que a gente acabou de fazer o teste hein foi ainda tudo certo sempre tem uma pegadinha surpresinha é pra dar mais emoção né pra galera ficar aí só acordar é quer tentar de novo? bom agora eu vou compartilhar de novo agora vai que apareceu a janelinha isso ah agora foi amém mas é um anjo é puxa então eu vou sair agora vou deixar você falar tá? ah beleza então até daqui a pouco é então galera como eu falei anteriormente né é um prazer estar aqui podendo trazer um pouco sobre essa área que eu tanto amo que tanto me acolheu e que é uma área também que entra muito em conflito com uma série de coisas porque quando a gente fala de insetos é um barato muito louco ou ama-se ou odeia né então hoje eu venho trazer essa temática pra vocês que é entomologia que bicho é esse né então espero que vocês apreciem a palestra estou super disponível as questões lá no final da palestra vão então bora lá talvez vocês achem que seja uma palestra muito narcisista na verdade não é né é e não é tá então a proposta é bater um papo com vocês pra gente conhecer então as possibilidades o que o entomólogo faz onde ele atua enfim a gente tem aí um período curto né então infelizmente não consigo trazer todas as coisas da entomologia pra vocês mas espero que vocês aproveitem aí isso né então assim meu quem é você da onde você veio o que que você faz como você começou a estudar com isso né então o Alan o Alan falou anteriormente da entomologia o Guilherme me apresentou um pouquinho então meu nome é Marcelo Silva né eu sou bióloga educadora ambiental me formei então em entomologia urbana né e aí depois tive a oportunidade de fazer então uma estrada na faculdade de saúde pública pela USP né e aí as pessoas perguntam como que você ingressou Marcelo na entomologia né então na verdade assim não é aquele lance que você para pra pensar que é muito esse clichê né para pra pensar e fala assim nossa eu nasci pra isso eu sempre quis isso da minha vida ao contrário o legal da biologia é que ela dá essas possibilidades de a gente ir realizando essas vivências de acordo com a oportunidade né então eu já tinha uma afinidade na com a entomologia na graduação não tinha conhecimento né então através do professor eu tive a oportunidade de conhecer um pouco lá na matéria de Inver né que todo mundo fica assim super apoio todo mundo chega a partir dos insetos e tal pelo menos era a minha realidade e aí então a partir daí veio esse despertou esse gosto pela entomologia né então quando eu terminei a biologia época da educação ambiental porque eu acreditava e acredito tanto que a gente vai falar sobre isso sobre o fato de trazer a população pra perto né da biologia de fazer com que ela sinta parte integrante do meio ambiente consequentemente a preservação associada a isso tá e aí então eu ingressei numa vertente de trabalho interessante que é o controle de pragas aí você falou assim ah Marcelo mas tem bastante inseto mas controle de pragas que eu saio da desertização e mato insetos então né pra gente chegar até esse esse lance né esse impasse de matar um inseto e etc e tal primeiramente a gente precisa conhecer sobre esses insetos precisa conhecer porque que eles foram para lá precisa conhecer o ambiente os danos associados à presença dele ou não e o controle de pragas ele foi uma vertente muito importante na minha vida como realização de ser bióloga né então a partir daí eu tive a oportunidade então né de fazer o curso de entomologia urbana vou falar pra vocês que enquanto eu estava nessa na centra de controle de pragas eu pesquisei muitas oportunidades né quer dizer eu queria saber como poderia me tornar uma entomologista e aí eu moro em São Paulo moro na ZL de São Paulo e aí então pra mim isso era uma realidade distante parecia que os cursos de entomologia eles só estavam por exemplo no interior ou lá na Amazônia ou enfim nesses lugares e aqui em São Paulo encontrei esses centros de estudo então o Instituto Biológico me acolheu muito bem fiz lá especialização né e saindo então com essa formação e essa bagagem continuei atuando em controle de pragas e aí tive a oportunidade então né de ter essa visão da importância dos insetos associados à saúde pública e aí ingressei então no mestrado voltado então pra essa questão de saúde pública lá na Áustria tá e aí tem esse lance né você me pergunta Marcele mas você atua na área atua eu gosto de muitas vertentes dentro da biologia muitas tanto que já trabalhei assim várias vertentes mas a entomologia ela tem um lugar muito especial no meu coração né no meu corpo na minha mente na minha vestimenta no meu dia a dia então sim atualmente trabalho com entomologia continuo prestando assessoria em empresas de controle de pragas atualmente sou professora né então já tem uma caída de professora aí de mais ou menos 10 anos desse ano recebi um convite muito legal pra compor aí um corpo docente pra dar aula pro curso de pedagogia né então muito interessante isso refrigando algumas dados também da importância do biólogo dentro de educação tá e também trabalho com entomologia forense né mas a gente vai falar isso na palestra como então investigação de insetos em produtos alimentícios tá então eu recebo amostra de produtos determinados não posso falar a marca mas faço essa análise então e realmente faço esse vínculo de que se essa amostra foi contaminada dentro da casa do cliente se já veio contaminada da fábrica se foi uma sabotagem tudo desse tipo então vou falar pra vocês com bastante amor do que eu faço porque é uma realidade né vocês estão vendo minha cara aí mas eu não estou me vendo mas com certeza estou com sorriso de orelha a orelha então vamos lá dependendo do semestre que vocês estão né algumas pessoas já ouviram falar sobre entomologia outros nunca ouviram falar que raios é entomologia né então a gente pega lá a palavra em todo o seu contexto né a etimologia da palavra então é entomovendo insetos a etimologia é estudo né então a entomologia é o estudo dos insetos mas aí eu sempre coloco essa pergunta e esse quadro lindo maravilhoso né que fala sobre a diversidade de espécies de insetos isso aqui não representa nem a pontinha do iceberg né então aqui a gente tem olhando assim logo de cara vocês já conseguem identificar garboletas vocês já conseguem identificar alguns besouros vocês conseguem identificar ali um bicho folha um bicho pau vocês conseguem ver ali um brilo um gafanhoto uma abelha isso já é super legal porque a entomologia ela está inserida no contexto social de reconhecer algumas coisas do nosso dia a dia né porque senão quando as pessoas vissem uma barata e não soubessem o que eram elas nem se ligavam não sentiam medo não tinham entomofobia enfim então será que é só o estudo das espécies de insetos será que o entomologista ele só sabe sobre as espécies de insetos né então galera na verdade não né então junto com a entomologia junto com o conhecimento entomológico então a gente conhece a biologia do inseto né a gente fala sobre anatomia fisiologia né comportamento as interações ecológicas que acontecem dentro dos indivíduos da mesma espécie e com os indivíduos de outras espécies né então são as interações ecológicas e interespecíficas o hábitat daquele bicho né então como o professor Alan bem ressaltou como é esse bioma que envolve essas espécies as espécies de plantas se tem uma associação positiva com isso o comportamento alimentar reprodutivo o desenvolvimento daquele bicho se ele tem um desenvolvimento que acontece só em um local específico se ele compartilha de ambientes diferentes durante as fases de desenvolvimento tá então a entomologia não é só o estudo dos insetos e sim o estudo de todas as coisas associadas a presença desses insetos impactos desses insetos enfim é muito interessante tá e aí vocês podem me perguntar né porque essa palestra eu dou com tanto amor mas eu comprei em total que existem pessoas que tem muito asco de insetos tipo ai que nojo vou passar longe né então vamos construir ali uma amizade nesse meio tempo né então quais os ambientes dos insetos são encontrados quem já teve inver né é uma cadeia de invertebrados e aí passou então pra pra parte de artrópoda e tal chegou nos insetos e aí então sabe que a classe inseto ela é uma classe onde contém o maior número de indivíduos né e vejam aí que esse essa representação essa figura ela fala muito bem sobre essa diversidade de indivíduos então dentro da classe inseto a gente tem aí então as ordens mega diversas né então tem toda aquela organização que a gente já viu lá do reficofage né reino, filo, classe ordem, gênero, espécie famílias e os entrepostos né do meio então vejam vocês vão conseguir reconhecer comigo aí né então por exemplo aqui olha que bonito esses besouros tá então essas parcelas maiores desse gráfico de pizza aqui ele diz então das ordens mega diversas né então quando a gente fala sobre inseto então por exemplo a gente vê esses bichos com esse jeitão aqui né ou já imagina logo que ele fica ali na terra ele sobe numa árvore e tal então esses são os coleópteros tesouros lindos maravilhosos meus amores e aí então a gente parte pra os menópteros que fazem parte do grupo dos menópteros né então a gente tem as vespas as abelhas as formigas onde essa galera vive também tem uma maior diversidade de distribuição desses bichos depois a gente tem díptera quem são os dípteros né então normalmente ali a gente tem moscas e mosquitos participando da ordem díptera depois a gente tem epigáltera que são o que? borboletas e morfosas essa parcela tem um misturadão aqui de tudo então a gente tem ortóptera a gente tem ali desde os grilos até então os gélulas aí a gente tem então os barbeiros né não só os barbeiros mas os percebeiros então vejam que essa galera toda assim na verdade no geral eles vivem em diversos atos diferentes né então quais ambientes os insetos são encontrados? Marcelo você tem aí uma imagem de uma floresta você tem uma imagem de uma cachoeira imitando um ambiente ali aquático lacustre e você tem uma imagem de um sol tem insetos em todos os locais ah desde já já peço desculpas porque a minha casa é quase um canil então sempre vai ter um cachorrinho de criaçomório tá então a gente encontra as espécies de insetos e dependendo dessas especificações dependendo então da própria maneira o ciclo do desenvolvimento desses bichos nesses ambientes compartilhados então tem bichos que tem um ciclo completo de desenvolvimento em ambientes de mata de vegetação tá e isso vale tanto de uma vegetação enfocada um ambiente de transição um ambiente artificial enfim quando a gente fala então ressaltando os insetos terrestres quando a gente fala de ambiente lacustre cachoeira lagos a gente tem espécies de insetos aquáticos tá tem espécies que tem parte do seu ciclo de desenvolvimento também ambiente aquático então por exemplo a gente pode falar ali dos mosquitos eles não são aquáticos mas grande parte do ciclo de desenvolvimento acontece com a presença de água tá e no céu Marcelo tem insetos então o céu não é o aptá propriamente dito mas a gente pode ressaltar enfatizar essa questão dos insetos voadores tá Marcelo mas todo inseto voa ou não a gente tem insetos ápteros insetos sem asas ah eu duvido se você me dá um exemplo de inseto áptero eu vou te dar a pulga já viu que pulga voando ela pula tão longe mas ela não tem asas bom então aqui representa muito bem ambientes naturais né tem esses ambientes alterados também se encontra insetos aqui a gente tem a primeira figura representando muito bem ali o campo né a parte agrícola ou agronegócio a gente tem insetos fazendo parte aí desses processos realizando polinização ciclagem dos materiais e alimentos do solo né a gente tem aqui então um ambiente urbano onde a gente tem as espécies sim de insetos né então se nesse calorzinho aí a barata voadora entra na tua casa se você tem essa associação com ela ou um mosquito que te enche o saco ou de vez em quando aparece um bicho bonitinho aí diferente da tua casa sabe que os insetos também fazem parte do meio urbano a gente vai conhecer mais pra frente aí Marcelo que isso alguém comendo inseto tem a ver a gente também vai falar sobre isso né então a gente pode tratar aí do consumo de insetos sendo que você quer consumi-los não é o consumo consciente e também que eles fazem parte aí dos grandes processos industriais de muitos produtos que a gente consome bom e aí o intuito hoje é de eu demonstrar pra vocês a entomologia e falar algumas áreas importantes né dar alguns destaques diferentes tá então quais são as vertentes de estudo da entomologia ressaltando que são algumas né então eu posso trabalhar com pesquisa científica pesquisa acadêmica pode pode sim desenvolver projetos junto com centros de estudo centros acadêmicos particulares ou então instituições públicas é extremamente possível né indústrias farmacêuticas e alimentistas a Mercedes mas um entomologista ele pode trabalhar numa doito de estudo presente na indústria farmacêutica e alimentícia pode existem alguns extratos que são retirados aí com utilização para indústria farmacêutica e também alimentícia né quando a gente fala alimentícia a gente tem aí os insetos que podem servir então de empecilho para a produção de alguns alimentos ou no processo final de consumo sobre contaminação enfim o entomologo também pode atuar na agronomia né então ele pode ali fazer uma parceria com identificação de algumas espécies de interesse agrônomo né pragas de grãos pragas de plantas agodeiros então normalmente a gente fala muito dessa questão de prado a gente fala de colonizadores a gente fala então de espécies que vão auxiliar por exemplo na reestruturação de uma mata primária né então é muito interessante a saúde pública também é uma vertente excelente de trabalho para o entomologo né falando aí com bastante entro na parte de epidemiologia porque a gente tem essa associação de insetos de interesse em saúde pública porque eles são vetores de algumas doenças ou porque podem acontecer alguns acidentes com relação a por exemplo toxinas enfim uma outra vertente interessante é a vertente investigativa né ou a entomologia forense que a gente vai ver que eles têm várias vertentes diferentes de trabalho diferente daquilo que a gente só pensa que existe entomologia forense do CSI né e também uma outra possibilidade que abraça muito bem a gente é o controle urbano de pragas né então as empresas de controle de pragas obrigatoriamente tem que ter um biólogo né o reconhecimento dessas espécies análise de local enfim então vejam que dentro desse curto espaço de tempo a gente pode explorar tanta coisa né e até um estímulo pra vocês porque o intuito também dessa conversa com os jovens como eu falo com vocês que estão aí com seus futuros biólogos é demonstrar pra vocês as diversas possibilidades que vocês têm na área de trabalho tá bom aí você me pergunta eu já entendi que você me disse então que um entomólogo ou um entomologista que tem essa coisa né se vocês não sabem por onde chamar pode ser entomólogo pode ser entomologista pode ser o louco dos incertos a gente fica feliz com todos esses aqueles carinhos tá mas qual é a bagagem então de conhecimento que um entomólogo tem durante esse tempo de carreira de estudo né porque você me disse então estudar os insetos não é só estudar a estrutura do inseto estudar também tudo que envolve a vivência o desenvolvimento ou o impacto daqueles insetos então quando a gente começa a estudar entomologia a gente então tem esse acesso ao conhecimento de sistemática filogenia e taxonomia aí você fala assim Marcelo odeio sistemática filogenia e taxonomia então gente é necessário depois do próximo slide eu sei que eu vou mostrar pra vocês tem um textinho aí mas é mais pra gente discutir alguma coisa que são ciências extremamente necessárias pra que a gente possa por exemplo organizar os grupos de inseto identificar esses grupos de inseto saber quais são essas interações ancestrais em comum enfim identificação em caráter de novas espécies ou revisão de espécies novas então sistemática filogenia e taxonomia é uma ciência vivíssima tem muita gente que fala que é uma ciência morta principalmente dentro da entomologia então a gente fica nesse impasse aí mas a gente vai discutir sobre isso a fisiologia que é extremamente importante porque eu preciso observar o inseto eu preciso compreender essas questões de funcionamento do organismo dele né se não for uma coisa tão profunda pelo menos entender por exemplo qual é a dieta desse inseto do que ele se alimenta porque sabemos do que ele se alimenta para saber o nicho que ele habita né quais são as suas interações quando eu falo de interações ecológicas eu posso citar por exemplo em ambientes naturais que a gente viu lá que a gente deu o exemplo naquele slide com a cachoeira pretina a floresta e o céu ambientes perturbados que são ambientes onde o homem né já de uma certa maneira já impactou mas ainda tem uma parte preservada e desses ambientes que foram perturbados os ambientes antrópicos ou antropotizados antropizados essa palavra pode ser um pouco estranha mas quando a gente chama de antropo significa o que o homem foi lá e já deu uma mexidinha pôs uma mãozinha lá tá então por exemplo quando a gente olha para essa belinha sensual dançando no seu pola indense né o que a gente pode aplicar então de todas essas coisas que a gente falou então olha primeiro de tudo olhar esse inseto e reconhecer que ele é um inseto por quê quais são as características é óbvio que aí é um desenho então ela teria que ter então seis pernas né a manteiga e tal reconhecimento ali da morfologia tá depois classificar então por que que isso não pode se mamostar porque tem características para o agrupamento no na ordem então enfim pertencente as abelhas as formigas e as vésperas e menóptere tá então veja que todo o trabalho ali de sistemática que o logibica é que isso não é necessário a fisiologia ah beleza do que que as abelhinhas se alimentam né ai nossa ela faz a buscativa do néctar e também do polo leva isso na coméia processa né tem a produção do mel então é um processo fisiológico tá qual o comportamento dessas abelhas a gente tem N tipos de comportamento tudo depende da espécie então a gente tem abelhas aí por exemplo que podem ter um comportamento mais agressivo abelhas que são mais de boinha abelhas que tem uma busca mais ativa abelhas com comportamento gregário que são as coméia essas colônias que a gente já viu a gente tem abelhas solitadas a gente tem abelhas pequenos grandes né então veja que a gente consegue associar todos esses fatores tá a Marcela e meia e as interações ecológicas como é que isso acontece então né reconhecer que esse bicho tem uma importância ecológica por vários fatores mas principalmente que é mais conhecido que a polinização tá dentro de um ambiente natural então por exemplo se eu impacto esse ambiente natural perturbo ele eu vou ter um impacto direto nessas espécies com certeza então quem de vocês nunca ouviu falar que é estabelecendo a internet extinção que tá acontecendo não sei o que etc e tal isso é uma realidade bom tá acontecendo muita coisa bizarra né pelo uso que é de defensivos agrícolas né protóxicos e as questões climáticas tudo isso tá associado a quê a ambientes perturbados biologicamente então quando a gente fala de ambientes antrópicos que são ambientes que já foram totalmente alterados pelo homem a gente pode citar o aumento do número de casos de acidentes né picadas quer dizer ferroadas de abelhas pessoas sendo atacadas por abelhas ou então acidentes com vespas marimbondos enfim tá então olha como tudo isso faz muito sentido e na verdade é uma coisa que vale se desenvolvendo durante o estudo da entomologia tá bom eu já peço desculpa por esses slides são só sempre slides mais inscritos mas é muito importante quando a gente fala então dessas aplicações da sistemática filogenia e taxonomia pra que que serve então vai desde o estudo da história evolutiva então eu quem era o grupo ancestral da onde os insetos evoluíram pra chegar até nisso por que que eles ocupam uma diversidade tão grande de territórios como classificar como agrupar esses indivíduos de acordo com a presença e a ausência das características tá através então dessas características então quando a gente pega um bicho fica horas e horas olhando essas características então a gente conta a quantidade de cervas que tem que são os famosos pelinhos quantos a parte anatômica do tarso do abdômen quanto a segmentação desse bicho onde que estão os espiráculos são as estruturas respiratórias né o aparelho bucal qual é o formato isso dá alguns indícios pra gente da alimentação desse bicho então olha quanta coisa interessante né dessas características que podem escrever as novas espécies ou então comparar espécies muito próximas né com características morfológicas ou seja formatos muito parecidos mas que vivem ali em locais distintos né existem alguns casos aí que existem populações de insetos muito parecidas né que convivem ali no mesmo nicho ecológico no mesmo local mas existem algumas características muito detalhistas e mínimas que a gente consegue então diferenciar esses grupos chamados de espécies críticas tá e aí pra complementar essas ciências tá taxonomia são utilizados então esses recursos genômicos né então quando eu ingressei no mundo de tecnologia eu lembro que as pessoas falavam muito do ai meio-me que modo é aquele cara assim todo bizarro estranhão que fica dentro do laboratório olhando horas e horas insetos contando vendo essas coisas e tal e fazendo aquele nosso de indicação imagina a taxonomia na ciência morta e tal isso aqui a gente precisa dessas características associadas a uma tecnologia nova então a sistemática que hoje a gente está em cima são ciências bem antigas mas aí a gente tem contra a partir dos recursos genômicos são informações extremamente necessárias pra que a gente faça esse crossing né de cruzar essas informações tá bom e utilizar então por exemplo sequências genômicas pra identificação enfim de espécies novas ou então revisão taxonômica subir grupos descer grupos então é muito legal isso são ciências muito interativas tá na fisiologia então a gente tem uma área muito explorada quanto por exemplo a toxicologia né tanto a toxicologia né as substâncias tóxicas ali produzidas por alguns insetos quanto então desenvolvimento de moléculas inseticidas então como eu falei pra vocês não veio do controle de pragas então até se desenvolver uma molécula inseticida às vezes a gente não eles demoram aí em questões de estudo 10 anos aí você vai lá e usa todo aquele inseticida e fala nossa mas não tá matando nem o bicho o bicho desenvolve aquela existência né então é muito interessante essa parte da toxicologia porque ela estuda basicamente o efeito da toxicologia dentro das moléculas inseticidas né o efeito por exemplo inseticida inibidores de crescimento tá então dentro desse mundo de inseticidas só pra trazer um exemplo pra vocês os inibidores de crescimento eles podem ser utilizados por exemplo no controle aí de aedes aegypti um exemplo né então quais são as dificuldades de controlar a aedes aegypti porque eu tenho que controlar o bicho enquanto ele tá na fase aquática e também se ele alcançou o estado adulto pra voar tem que combater o bicho enquanto ele tá voando é óbvio que a gente tem que fazer essas questões de começar lá da parte da educação onde é não deixar os ambientes propícios pra proliferação desses bichos né então os inibidores de crescimento são moléculas muito interessantes porque eles atuam ali exatamente no momento de troca né no crescimento desse indivíduo então a gente quando a gente tem o aumento do hormônio ectidona que é o hormônio da troca né pra realizar ectidze o crescimento desse inseto esse inseto essa molécula então age exatamente nesse momento barrando né então o bicho morre porque ele não consegue aumentar a sua massa corporal não consegue passar pelo próximo estágio de desenvolvimento tá bom o exemplo então da indústria farmacêutica que eu falei pra vocês tem a extração de substâncias pra esses fins pra indústria do mentista também de corantes e até mesmo pra produção de soros medicamentos aí eu coloquei pra vocês um exemplo do soro antilonômico né então lonômia é uma a gente tem ali várias espécies mas aí a gente fala de lonômio então que é uma espécie de desculpa vou tomar mal uma espécie de lepidóptero cuja falando assim no mais popular borboleta então cuja tá de larval que são os lagartas ela tem então as suas terras e nessas terras a gente tem então uma toxina tá e que existem muitos acidentes com esses bichos em áreas presentes de parque áreas subestas onde o indivíduo vai abraçar uma árvore tem contato as famosas taturandas sabe tem contato com esse bicho dependendo do local de exposição do tempo de exposição o indivíduo pode desenvolver aí um efeito em cadeia por conta da ação dessa toxina e muitos a maioria dos casos é necessário então procurar um serviço médico pra receber então o soro antilonônico porque essas toxinas elas elas propiciam aí o que aconteça algumas hemorragias dependendo então dos casos que eu falei pra vocês né o tempo de exposição a quantidade de indivíduos enfim tá o estudo de interações de patógenos no organismo desses insetos né e a possibilidade então de vetorização de doenças humanos e animais então a gente fala lá desse lance de saber qual o comportamento de determinado parasita dentro do organismo do inseto pra que ele possa vetorizar essa doença pra um humano ou um animal que é exemplo disso quando a gente fala então de só o Aedes e a gente conseguir transmitir aí dengue rica chikungunya né e essas possibilidades todas então imagina esses patógenos né dentro do organismo como é que esse bicho então interage com esse patógeno tá pra se manter vivo conseguir então ir em busca de alimento enfim é muito legal essa área e o melhoramento genético de espécies né que realmente eu preciso conhecer a fisiologia do bicho pra então melhorá-lo geneticamente pra que eu possa então utilizar ele pra o meu hábito como um parceirão então quem nunca vai falar dá uma procuradinha aí nesse projeto do Aedes do Bem tá então através do melhoramento genético algumas ações aí foram feitas com essa espécie né pra então uma associação com o bobach tá então o bicho tem essa capacidade de cruzar com outros e tornar outros estérios dentro da sua própria espécie tá então é bem interessante quando a gente fala de comportamento animal então na série de comportamento a gente pode destacar uma série de estudos relevantes por exemplo na agronomia como a gente deu aquele exemplo anterior falando sobre insetos que atacam determinadas culturas né ou então até mesmo pra saber qual é o ciclo de desenvolvimento daquele bicho se ele é predador de outros insetos então é muito utilizado no controle biológico dentro de lavouros né então quem nunca falou das lindas fofíssimas maravilhosas joaninhas que as joaninhas então elas servem de predadores e realizam um controle biológico contra por exemplo os pulgões tá então quando vocês virem as joaninhas lá nas plantinhas suas na plantinha da mamãe de sacra e tal deixem elas lá que as bichinhas são predadores morais o estudo também do comportamento ajuda a gente a compreender questões por exemplo de preferência alimentar de reprodução como que o bicho se reproduz e que período ele reproduz quais são essas características de reprodução taxa de reprodução o que ele come quando ele come se isso é pastoso se isso é líquido ah Mercedes mas no que isso vai influenciar na minha vida pô imagina que eu sou uma grande indústria de desenvolvimento de inseticidas e eu tenho muitas espécies de formigas por isso que eu coloquei a formiga aí pra vocês tá entre as formigas a gente tem por exemplo formigas que se alimentam que tem uma dieta sólida e uma dieta líquida pastosa então se eu quero atingir determinado grupo de formigas eu preciso entender esse comportamento dela saber quais são essas preferências alimentares pra desenvolver um produto que seja atrativo pra aquela formiga né quando a gente fala também de comportamento a gente fala também de comunicação né comunicação através de feromônios toda essa questão e também níveis de organização então quando a gente fala de insetos é importante a gente saber que existem insetos solitários insetos agrupados insetos que tem o comportamento de cuidar da prole insetos que tem o comportamento social que tem um nível de organização dentro então tem quem anda tem quem faça lá dentro tem quem saia pra pegar alimento como acontece com algumas espécies ali de de abelhas quando a gente fala de formigas quando a gente fala de cupins tá então olha só como é importante a área de crescimento dentro do comportamento tá as interações ecológicas a gente falou né dessas interações que acontecem em ambientes perturbados enfim então muito tem que ser estudado com a renovação dos insetos até porque todo biólogo também já ouviu falar do declive das espécies de insetos né então por exemplo quando a gente fala do declive das espécies de insetos isso é real isso pode acontecer com certeza gente quando a gente fala por exemplo da aprovação de não sei quantas dezenas de novas inseticidas na questão agrícola quando a gente fala da devastação de ambientes quando a gente fala de por exemplo a gente já falou de uso de inseticidas de devastação de ambientes quando a gente fala em mudanças climáticas todos esses fatores estão associados para que a gente tenha um declive dessas espécies não significa porque a gente tem muitas dessas espécies que essas espécies realmente tem que morrer né tudo aprendeu isso os quem tem uma dificuldade tudo que existe todo bicho que existe tem a sua função dentro de um ecossistema tá e essas interesses ecológicas elas são extremamente necessárias e bem então aqui tem uma charge que eu adoro essa charge essa charge basicamente vai falar o que né ela fala que existe toda uma pirâmide de construção até chegar aqui nos ecossêntricos que somos nós então ele fala assim o que que importa a extinção das espécies né é engraçado isso aqui pra se sustentar precisa de toda essa base e olha quem tá nessa base aqui os insetos né então aqui não dá pra vocês ver que embaixo tá um pouco do lado a imagem mas aí a gente consegue observar essa importância dos insetos aí tá então esses micro-organismos estão lá pra fazer essas interações ecológicas né e isso essas interações elas não acontecem só em meio natural elas acontecem em ambientes perturbados né e em ambientes totalmente antropotidados que a gente vê tá então em ambientes naturais porque é importante a gente saber sobre interações ecológicas porque essas interações elas podem representar o que? relações então de equilíbrio de harmonia dentro dessas cadeias ecológicas tá a gente pode falar por exemplo ai um determinado local fazer um levantamento ecológico e observar essa riqueza e abundância de espécies naquele local então isso é um indicativo de que aquele ambiente realmente está natural ele tem o mínimo de impacto possível né então essas relações elas são indicadores tá ou então se houve algum declive de alguma espécie por exemplo associado com a presença de anfíbios ou com a presença de pequenos mamíferos coedores tá então veja que quando determinadas populações aumentam ou diminuem demais isso tá ligado há fatores ali de equilíbrio ou desequilíbrio tá são as relações se elas estão ali perturbadas ou preservadas de acordo com o que aconteceu naquele ambiente tá em ambientes perturbados né então o que é ambiente perturbado o que vamos pensar que a gente tem uma mata atlântica e aí foi devastada a gente tem a gente tem manchas preservadas ali desse local né esses ecóticos então essas manchas de preservação significa o que quando eu saio dessa mancha o ambiente tá totalmente alterado então é óbvio que isso vai impactar dentro daquele ambiente né então boa parte das características naturais daquele ambiente foram perdidas então o aumento ou diminuição das espécies elas vão apresentar informações incríveis pra gente servindo então de que? Mim indicadores né então por exemplo a gente pode usar associativa aí eu quero saber abrir uma mineradora perto de uma nascente eu quero saber se essa mineradora tá impactando essa nascente então o que eu vou fazer? eu vou observar os micro-organismos dentônicos ali né que fazem parte daquele ambiente aquático e também vou observar espécies de insetos aquáticos se eu tiver uma abundância né dessas espécies eu vou observar então vou conseguir fazer uma análise de que aquele ambiente não foi tratado daquela mineradora agora deu a gaga né o leite de gaga da entomologia mas se for observar poucas espécies ali que os bichos foram coletados ali no termino de desenvolvimento em um ambiente de laboratório ou apresentam características anormais hum a gente já sabe que alguma coisa pegou ali tá e nos ambientes antrópicos né que é o nosso ambiente né então já o ambiente foi totalmente alterado ele perdeu essas características ah Marcelo mas ainda tem remanescentes de áreas por exemplo os parques tá gente mas como a gente fala de parques pensem que o impacto que a gente causa nessas áreas todo dia frequentando criando um entorno com poluição excessiva barulho etc e tal você acha que um bicho que vive em condições naturais vai se adaptar a essa realidade não essa realidade pra poucos né então além dessa perda dessas características desse ambiente por conta dessa pressão seletiva então olha o ambiente tá selecionando quem aguenta mais quem aguenta mais então quem aguenta mais vai ficar ali e vai se adaptar então nessa hora papai Darwin tinha toda a sua razão né porque quem permanece naquele ali é quem aguenta a pressão seletiva tá então muitas espécies deixam ali de existir naquele ano né e aí então essas novas características vão fazer essa seleção vão realizar essa pressão seletiva desses indivíduos então nesse item a gente pode destacar por exemplo as espécies chamadas de animais sinantrópicos né no caso a gente tá falando de insetos aqui mas quando a gente fala de animais sinantrópicos a gente pode falar por exemplo rato barata mosquitos alguns tipos de percebejo a gente tem estudos falando aí que por exemplo barbeiros que alguns vocês já ouviram falar né toda essa questão ainda do ensinchado a gente necessariamente precisava de um ambiente muito característico pra essas espécies e a gente tá acompanhando a migração de algumas espécies pro ambiente urbano o que será que tá acontecendo essa pressão seletiva será que ela tá proficiando a vinda desses bichos né pra cá então é uma área incrível pra gente trabalhar e a gente estudar e ter essa noção dessas interações ecológicas tá bom e tem três pra saúde pública porque olha eu não vou falar pra você de uma construção histórica mas desde quando o homem começou o conteúdo entre sociedade né agregar indivíduos começou o processo da agricultura de plantar alimentos etc e tal dentro desse processo a gente já tinha espécies de insetos já associadas ao homem né então mano esses caras adoram uma parceria com a gente Marcele você falou pra caramba aí fala pra caramba mas eu vou continuar falando brincadeira então o que é preciso pra ser entomologista olha gente eu não tenho fórmulas mágicas aqui não mas o que precisa pra ser entomologista primeira coisa é ter afinidade como que você precisa matar todos os insetos seu louco que coloca por exemplo borboletas nos olhos baratas na cara etc e tal sai abraçando todos os insetos do mundo não você ter afinidade ou pelo menos ter interesse por algum desses assuntos que a gente conversou ah Marcele eu não gosto muito de um século mas eu tenho afinidade por exemplo com o século de saber dessas integrações ecológicas então é natural quando você começa a estudar isso desperte em você em querer conhecer esse bicho saber um pouco sobre essa questão estrutural querer saber se ele é vetor de alguma bênção ou não se ele causa algum impacto negativo em algum local enfim então basta ter afinidade e vontade de estudar tá então o que é preciso para ser um psicologista ter afinidade com o assunto estar disposto a ser um eterno estudante né então quem acha que a gente só estuda uma vez e já é suficiente não todo dia a gente está lendo alguma coisinha tá ai Marcele eu vou encabeçar uma pesquisa ótimo já começa então fazendo sua seleção de artigos procurando fontes seguras de informação não cai umas fake news né quebra esse paradigma de que a entomologia é uma ciência morta porque a gente já viu a dinâmica né o barato é louco na entomologia não é um bando de antica parada etc e tal né dentro das especificações da entomologia a gente tem uma dinâmica incrível tá e também está aberto para contribuir com as suas experiências para a promoção da preservação das peças porque querendo ou não a gente tem pessoas que tem compatibilidade com os céus e pessoas que não aguentam nem ver os céus não é mesmo quer um exemplo ai eu acho joaninhas tão fofinhas mas eu odeio baratas o que elas tem como são insetos né então trabalhar essa questão com as pessoas tá isso vem com o tempo viu gente são ai 10 10 anos ai entre biologia e especialização da 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 entomologia né então com esse dia do biólogo ai eu sou noíma dos 11 anos de produção também que eu tenho noíma dos 11 anos e é uma construção tá essa coisa de que a gente acha que já se forma que já vai tudo pra acontecer pode acontecer pra algumas pessoas e pode não acontecer e isso é natural a gente tem que é não deixar tudo isso explícito né que as coisas podem acontecer de maneira rápida o mundo o importante é dedicar e não desistir além disso tudo né dessas coisas bonitinhas tem o lance de se especializar né então por exemplo Marcelo você é especialista em algum grupo específico de insetos não tá eu gosto de estudar entomologia e eu sou uma pessoa generalista dentro do estudo entomológico né então saber um pouquinho de cada coisa pra mim é extremamente muito bom tá ah mas você já trabalhou com alguns grupos específicos já por exemplo pragas de grãos né dentro dessa questão de especialização a gente tem aí muitas vertentes então a gente tem por exemplo os dipterológicos eu falo isso de um professor meu ele fica doido né brincadeira a gente tem aí os dipterologistas coliopteristas trabalham com coliópteros a gente tem aí então uma galera que trabalha por exemplo só com os percebejos tá então a gente tem grupos que são mais específicos em determinadas coisas e grupos mais generalistas né então por exemplo ah Marcelo eu quero especializar em insetos da caatinga beleza existem vários grupos lá dentro né então quando eu falo em especialização você pode escolher um grupo específico pra trabalhar de acordo com uma vertente ou então você pode né estudar um pouco de cara então inicie por cursinhos básicos né então é uma indicação pra vocês do Instituto Butantan todo ano tem uma programação incrível semestral tem desde cursos de entomologia básica introdutórios enfim super acessíveis com precinho bem bacana tá palestras simpósios mesas redondas congressos e lives tá gente então com todo esse lance da pandemia a gente também tem que se inovar em determinadas coisas e a maneira que a gente busca ser aprendizado tá bom então a gente também vai falar por exemplo sobre a educação científica e tem muita coisa interessante aí tá então Marcelo onde eu posso procurar essas especializações né ou ficar procurar essas informações a gente tem o Instituto Butantan o Instituto Adalcruz né a gente tem dentro da USP uma série de vertentes dentre elas a Capidade de Saúde Pública onde eu estudei o Instituto de Medicina Tropical o Instituto Biológico né a SOSEM que é um órgão aí que trabalha tanto na parte de pesquisa científica a atuação de os né superintendências ali dos centros de então aproveitem as oportunidades por exemplo dentro dessas instituições de pesquisa né pra iniciar uma iniciação científica um aprimoramento e fique de olho nesses editais de seleção tá bom eu sei que nesse momento tá bem diferente o cenário a coisa mas dêem uma olhada né nessas instituições que elas tem bastante coisa pra agregal tá bom é o campo de atuação de um biólogo entomologista eu acredito nesse patamar da palestra a gente já falou bastante coisa e vocês veem que a gente é quase um bom bril né a gente consegue trabalhar em uma série de áreas tá então o entomólogo ele é um profissional multifacetado ele pode trabalhar tanto na instituição pública desenvolvendo pesquisa né dando sua contribuição sendo professor como instituições particulares né então por exemplo você trabalha em uma instituição todo no particular trabalho que eu desenvolvo atualmente são instituições particulares tá e só pra dizer essa barbe é real a barbe é uma fofura se vocês procurarem aí vocês vão ver que gracinha que é além então a gente como uma instituição muito curiosa que eu faço questão de compartilhar com vocês insetos a voz de a voz grossa já estou uma engolida gastronomia para a Marcella e do céu insetos na comida pois é né então assim dentro da da gastronomia a gente óbvio que tem uma parte ali da culinária que é direcionada para o preparo de aceitas usando os próprios insetos ou subprodutos produzidos com esses insetos né por exemplo ali farinhas que são desenvolvidas a partir de criações de equilíbrio baratas tenebrios enfim que são utilizadas para fazer bolos pães biscoitos que são deliciosos de você conscientemente comer insetos é chamado de antropoentomofagia tá bom antropo de humanos entomo de insetos e fagia de alimentação tá a gente também tem a entomofagia né então quando a gente fala de antropoentomofagia significa que especificamente o homem se alimentou de insetos agora quando a gente fala de entomofagia significa qualquer espécie que se alimenta de insetos tá bom a entomologia forense a gente pode destacar aqui a entomologia forense médico legal que é a que vocês conhecem por CSI a entomologia forense de alimentos e gramas tocados que é uma das minhas vertentes de atuação e a entomologia forense urbana que também é outra vertente de atuação tá e a divulgação científica então talvez falasse para vocês dessas atuações aí vocês não conseguiriam fazer esse vínculo entre a atuação de um entomólogo com essas vertentes tá então na gastronomia né coloquei aí algumas coisas mais chamativas para vocês então como eu falei para vocês a gente tem esse consumo onde a gente permite né então a gente pega por exemplo um bolo lindo desses eu vou falar para vocês que é um amigo muito querido que é biólogo e gastrólogo casé que desenvolve essas receitas né olha só que bolo maravilhoso cheio de kitkat confete barato todo ele é feito com farinha de insetos tá não significa que aqui em cima tem inseto que tem que ser caracterizado a presença de inseto não mas saber que aquele produto foi desenvolvido com inseto e que apresenta alto índices proteicos né então é a alimentação do futuro como diz aqui sugere essa carta da revista época tá existem pessoas que comem os exemplares de insetos isso faz parte da cultura então a gente observa uma série de culturas aí onde a antropoente contagia ela faz parte né das interações ali dos indivíduos né então por exemplo a gente pode se alimentam ali de larvas de como a gente fala né alguma outra de madeiras a gente pode falar quem nunca ouviu falar de tanajura farofa de bundinha de tanajura né que é uma espécie de formiga tá então tem ali o consumo tem um festival que acontece numa cidade do interior onde tem tudo feito com um isá né que é a bundinha da tanajura desde farofa no chocolate crocante enfim tá existe então um na exalc né que é uma faculdade uma vertente da hóspede que trabalha com agronomia eles realizam duas vezes por ano uma feira super interessante pra promover né essa interação da população das crianças com a entomologia e tem lá a parte da gastronomia né que é muito interessante eu já tive o prazer de participar foi muito interessante a experiência então lá eu comi bolos feitos de né com faro barata é importante ressaltar que esses insetos todos são criados em condições controladas enfim e tem muita coisa bacana que posso compartilhar com vocês tá então esse é o lado lindo que da antropólogia é permitido mas aí também quando a gente fala por exemplo de vigilância sanitária e coisas desse tipo na produção de alimentos é permitido uma boa quantidade ou parte de insetos dentro dos alimentos principalmente os farinassos né as farinhas então farinha de trigo fubá abeia essas coisas onde o grão é retirado processado pra gerar uma farinha tá então se vocês pesquisarem lá a quantidade de insetos permitidos por produto vocês vão ver que nas farinhas arrebenta a quantidade é quase ali igual a quantidade de insetos com a quantidade de trigo né a gente tem no café nas bolachas de biscoitos enfim é gente sabe você que gosta de sucos artificiais rosinhas roxinhos você que gosta daquela bolacha de morango você que adora aquele milkshake com correntes à base de coxonilha sim meu querido sinto muito informar mas você já provou o inseto em algum momento no seu livro quando a gente fala de entomologia forense médico legal então significa o que? sim que os insetos então dentro da investigação criminal eles conseguem fornecer informações pra gente de estênios do crime tá quando a gente tem um cadáver então as primeiras que chegam os indivíduos que chegam nesse cadáver enormemente só os metálicos e folíticos a gente tem um curso chamado de sucessão ecológica então em determinados momentos de decomposição daquele cadáver a gente espécie saindo e dando espaço espécies novas e dentro espécies novas não outras espécies se decompõem aquele cadáver se alimentar daquele cadáver dos ovos desenvolver larvas para estimar o intervalo pós-morte significa isso tem um indivíduo lá que foi morto às seis da tarde do dia anterior ele já tinha algumas dúvidas eu notei as larvas eu pego a completa das larvas dos ovos e dos indivíduos adultos que estão na situação do crime leva para o espaço de identificação da adultos as larvas dentro do ambiente controlado para o alimento para elas desenvolverem sem a espécie sem o ciclo de desenvolvimento cruza essas informações e consigo estimar mais ou menos um período aproximado do que aquele indivíduo estava lá naquela condição então a entomologia foi muito interessante a gente tem várias espécies que fazem parte desse processo a gente tem besoules a gente tem alguns tipos de vespas e a gente tem outros animais que fazem parte disso então aqui a gente está falando de entomologia especificamente dos insetos existem sim laboratórios que trabalham com isso então aqui eu coloquei essa indicação de livro incrível maravilhoso da professora Jeremia fã da classe tietagem então ela trabalha dentro de um tipo de perícia lá no Rio de Janeiro ele desenvolve as com entomologia por isso então e a fluência de alimentos e grãos estocados essas fotografias não são minhas essas fotografias não é e a gente tem que ter um sigilo mas ali olha o que a gente pode encontrar aqui além desse bombom lindo maravilhoso olha aqui uma larvinha essa larvinha está aqui consumindo então larvinha esperta né consumir de chocolate olha que delícia tá aqui alguns grãos estão todos guardinhos então tem ali a quantidade de insetos que a gente pode encontrar os insetos adultos tá insetos adultos aqui habitando e se alimentando desses grãos então nos produtos estocados a gente pode falar então que essa contaminação ela pode ser proveniente todas as questões de armazenamento dos filhos brasileiros no caso de contaminação dentro da fábrica dos processos fabriz a gente pode falar que essa contaminação vai ser dentro do centro de armazenamento no distribuidor que são os mercados vendas etc e tal e no consumidor tá então essa contaminação ela pode acontecer em todos esses momentos então gente a minha dica pra vocês como profissional que trabalha nessa área é quando eu vou fazer isso normalmente você vai ser sensacionalista tirar fotografia você se vou fazer aquele show porque né você não vai ganhar muito com isso então o que é interessante vamos pensar na organização até porque nós somos profissionais que tem esse diferencial da organização né então a gente pega a embalagem liga no número do SAC serviço de atendimento ao consumidor informa o que aconteceu eles vão mandar alguém recolher o produto enfim vão levar pra uma análise essa análise pode o entomologista que vai fazer então ele vai dizer se essa contaminação a gente pode ter acontecido dentro da fábrica se for dentro da fábrica eles vão mais intensivo se não foi lá dentro da fábrica vai ter o indicativo do centro de distribuição então olha que informação mais valiosa pode acontecer com qualquer um com chocolates com marrão com farinha com bar grã enfim então aqui a gente tem o lar vai sendo isso aqui de um epidólogo de uma marizinha né e é tudo quando a gente tomou de urbana somos presentes no meio urbano e eu sempre falo isso né gente porque a gente tem muitos insetos estão ali porque cara era um ambiente fralde deles e de várias espécies né e aí nós em todos os processos ali de tomar espaço conquistando esse espaço né esses insetos foram se adaptando para essa questão né então a entomologia urbana ela estuda uma série de vertentes dentro dessa questão dos insetos dentro do ambiente urbano então a transversão de doenças se aquele bicho pode causar um acidente urticante como a gente falou algum acidente com uma toxina se ele pode eliminar alimentos se ele pode ser vetor além de doenças parasitárias que a gente fala de vírus etc e tal se ele pode carregar nas provas por exemplo micro-organismos bactérias fungos polos de fungos vírus e toda essa questão então a entomologia urbana é muito interessante tem muitas vertentes legais para trabalhar você pode trabalhar por exemplo você pode trabalhar por exemplo com as tragas de plantas ornamentais você pode fazer visitas técnicas em determinados locais para fazer estudo do impacto fazer pesquisa acadêmica para saber o levantamento de determinadas espécies em determinados espaços para um estudo epidemiológico para saber se naquele bairro determinada espécie de mosquito está contribuindo para a transmissão de X doença então é muito interessante divulgação científica é obra que eu tinha que vir aqui fazer o meu peixe para vocês então eu tenho uma página no instagram que chama arroba e se a gente falasse sobre excertos tudo junto então isso foi um projeto quarentena então entrei nessa quarentena queria trabalhar essa questão de divulgação científica eu sou super a favor da divulgação científica para a população porque a ciência é da população então a gente combate ignorância preconceito né ações aí bizarras ao nosso ver com informação tá então outra coisa que vocês sentem aí na cabeça e vocês sendo informados biólogos bons futuros biólogos é a contribuição que a gente tem para a sociedade não importa se você veio de uma instituição pública que é um compromisso de voltar isso para a sociedade muito maior de uma instituição particular tá é nosso dever como cientista detentor de informações que tivemos maior possibilidade dividir isso com as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que a gente a ciência é isso a ciência se faz dessa maneira tá então esse é um meu bebê mais recente mãe de página no Instagram tá foi com o maior carinho tá e vocês vão ser muito bem recebidos né também superestimulo para vocês caso queiram fazer divulgação científica nessa quarentena então nós cientistas por conta também de questões governamentais somos assim pressionados a isso que faz no cientista né essa informação que ele gera impacta a sociedade pra que que serve né então a gente tá aí pra fazer divulgação científica então convida todos pra participar então da minha página e se a gente falar sobre os setos a gente tem live semanais conteúdo super engraçado e super informativo e vai ser um prazer ter vocês lá também bom galera eu agradeço demais pela oportunidade né pelo convite a gente participava dessa jornada da biologia da FMU agradeço demais a galera da Atlética né que me acolheu de maneira tão linda desde o começo do convite até paciência comigo pra usar a plataforma né encarar aí as minhas loucuras então foi uma coisa muito incrível mais uma experiência de poder trabalhar com um público que eu gosto tanto que é essa galera que tá construindo o seu conhecimento que tá pensando nas possibilidades do que pode fazer vocês têm o mundo todo na mão de vocês vocês têm toda a oportunidade que vocês quiserem tá não é um clichê isso é verdade então começar a construir um sonho impondo limitações não é interessante pra ninguém e nós temos uma profissão muito privilegiada porque a gente tem esse nicho de tantas oportunidades de trabalhar tá então que vocês tenham assistido acolhidos que vocês tenham aproveitado aí esse bate-papo que foi pequenininho curtinho eu falo horrores então desculpa se eu acabei falando um pouco rápido e deixo pra vocês aí os meus contatos tá tem o meu e-mail à disposição o Instagram da página de divulgação científica se a gente falar sobre certos a consulta do currículo lá que isso aí é natural pra todo cientista tá bom e o meu muito obrigada a todos vocês Oi gente voltei parabéns Marcele foi muito legal a palestra é muito importante mesmo a divulgação científica ainda mais no tempo que a gente tá passando hoje gente sigam a página da Marcele lá no Instagram é muito legal eu dei uma olhada é muito legal mesmo então sigam lá e quero agradecer Marcele foi muito legal mesmo obrigado pelo convite é demais eu que adorei participar ali disso inclusive se rapidinho eu puder falar para as pessoas essa semana a gente tem uma palestra agora no sábado falando sobre parasitose essa associação com insetos então tem sempre uma temática que está associada sempre ao inseto então se vocês puderem participar no sábado sei que sábado é meio bizarro mas está todo mundo em casa deveria estar em casa então fico convite para vocês tá bom vamos espelhar as perguntas agora para você responder já chegou uma beleza qual é o curso de entomologia e o mercado de trabalho tá quando eu entendi eu já entrei para uma vertente específica que é a entomologia urbana né então lá esperava-se o que esperava-se se você conhecer as peças né então todo o curso de entomologia obrigatoriamente ele precisa demonstrar aquelas características que a gente comentou lá no começo né então a gente vai estudar a natureza né a gente vai estudar as diferentes vertentes da aplicação e aí tem muito de pesquisa ou da linha né do curso a gente tem de duração um ano e meio a gente tem cursos já o mestrado os doutorados dois, quatro anos então isso vai depender muito do solo ali das linhas de pesquisa abrangem esses cursos de entomologia tá o mercado de trabalho né então dentro dessas possibilidades que a gente falou eu considero um mercado muito pra gente né então uma vez que você é um profissional biólogo que isso já te dá muita vantagem trabalhar com entomologia você pode trabalhar em todos os exercícios que a gente falou então tanto numa pesquisa particular prestando uma consultoria como numa empresa um grupo público né lecionando ou então desenvolvendo pesquisa no desenvolvimento ali de moléculas inseticidas na indústria farmacêutica alimentícia então é um nicho que abraça todo mundo muito bem e pra vocês que estão aí no lance da formação galera o controle de pragas é muito bom tá então tem muitas empresas privadas e que trabalham aí nesse controle de pragas e oferecem boas oportunidades pra quem tá começando então vamos pra próxima você já trabalhou na área de entomologia forense como é então quando a gente fala da entomologia forense as pessoas já fazem logo essa associação com os cadáveres né e aí eu tenho uma coisa assim meio legal pra contar né então eu gosto de muitas vertentes da biologia né então durante bastante tempo uns 3, 4 anos eu fui professora então de anatomia num curso de ciências mortuárias né então quem não como falar de necropsia necropsistas essas coisas conservação de cadáveres e tal então quando eu ingressei na área obrigatoriamente o meu gosto minha afinidade pra trabalhar com a entomologia forense foi muito apurada a gente viu que a entomologia forense não é só trabalhar com cadáveres né então a gente viu que existe a entomologia forense na área urbana né e também na área de alimentos então a minha experiência trabalhando na área de alimentos é muito interessante a gente obrigatoriamente precisa né sempre se atualizar às vezes chegam alguns casos como a gente não sabe o que vai chegar então às vezes chegam casos que a gente nunca trabalhou né aí você fala mano como esse inseto que mora lá na casa do baralho veio parar dentro dessa comida né então a gente faz todo esse estudo e tal então a parte de entomologia forense em grãos estocados é hiper interessante tá a de entomologia forense urbana também porque obrigatoriamente quando você entra numa empresa controle de pragas para trabalhar como biólogo você sai a campo vai fazer então análise da área vai observar infestações tem que conectar o material levar para a empresa lá você vai ter um laboratóriozinho uma lupinha alguma coisa assim do tipo para fazer a identificação então é o máximo da realização do biólogo né é acho que tem uma mais uma a última é possível ainda descobrir espécies novas de insetos gente muito muito então lembra que a gente falou que é o grupo mais diverso que existe né então com a criação da página se a gente falar sobre insetos eu tenho prazer de conseguir conviver ali com mais 750 seguidores e aí volta e meia o pessoal faz convite para dar palestra nos locais e tal e esses dias eu conheci um perfil de um rapaz que desenvolve um projeto de identificação de alguns escaravelhos né ele fez o levantamento de uma determinada área e só naquela área lá encontrou sete espécies novas de escaravelhos de besouros né o outro relato que eu vi esses dias em uma outra página uma menina que trabalha com insetos aquáticos né então ela estava observando ali e num único trabalho ela conseguiu realizar o levantamento e descobrir 12 espécies então gente tem muita coisa que a gente ainda não conhece mundo é gigante né muito eu sou muito suspeita de falar mas eu fiz até minha roupa aqui de insetos para vocês a minha roupa foi super trabalhada nos insetos então ela está deixando alguma mensagem boa dos insetos para vocês com certeza acho que todo mundo gostou eu estava vendo aqui os comentários muitos elogios foi muito boa mesmo a gente vai até espelhar agora deixa eu ver com os elogios para você ver realmente que o pessoal gostou obrigada Helena deixa eu ir puxando aqui alguma valeu Jack obrigada até porque né todo mundo tem essa oportunidade de comentar de assistir uma palestra com uma pessoa doida que adora insetos trabalha com insetos e trazer um pouquinho dessas experiências para vocês é bom para todo mundo ver que a abrangência da biologia que não é só com planta não é só com animal que inseto é um animal mas tem várias áreas que a gente pode trabalhar é muita coisa então é legal dessa dessa jornada para para os alunos para os alunos se incentivarem se motivarem a continuar na biologia porque é difícil é o trabalho o mercado de trabalho é bem exigente mas vale muito a pena gente então continuem aí na luta vamos ter todos grandes biólogos sim até porque a gente não pode deixar se desestimular né gente tudo é tentativa de erro né então as possibilidades elas acontecem de acordo com a maneira que você está disponível para elas né então aproveitem esse momento né que a gente estava conversando estava numa live anterior e para terminar o assunto esse é um momento pandêmico a gente de fato teve que se adaptar a uma série de características então por que não se adaptar a essa nova realidade as oportunidades que tem dentro de um laboratório fazendo análises clínicas trabalhando com vírus enfim então a gente está aí para abraçar essas oportunidades certeza ai foi muito legal gente então acho que a gente pode encerrar por aqui a nossa conversa Marcele e te agradecer em nome da Atlética de novo por ter vindo aqui trocar essas informações com a gente e você tem fotos obrigada e pode ter certeza que as fotos vão continuar abertas se você quiser voltar em outros eventos vai ser um prazer convidada vai estar convidada é legal e vão lá na nossa página dar uma olhadinha serão muito bem-vindos isso vai lá gente e o biólogo para vocês né futuros biólogos biólogos já aí presentes na nossa área um beijo para todos porque é uma pessoa que se constrói diariamente com muito amor muito obrigado Marce beijo beijo até daqui a pouco viu ah não a gente vai aí confundi aqui vou te remover aqui é a gente vai se falando beijo gente queria agradecer de novo a todo mundo que assistiu esse foi o primeiro dia da nossa jornada o cronograma completo para as próximas palestras vai estar no nosso no Instagram da Gato do Mato da Atlética lá no Instagram contando se você quiser ver lá quais são as próximas palestras os dias que vocês querem assistir está lá tudo completo vai até domingo então amanhã tem mais tem duas palestras domingo tem três domingo não sábado tem três e domingo se eu não me engano são duas ou três agora eu não me lembrar o certo é deixa eu ver mais o que eu tenho que falar se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube e que como eu falei a além dos dos vídeos da nossa jornada vai estar vão estar disponíveis lives que a gente fez em outros eventos então se vocês perderam e quiserem assistir de novo vocês podem ir lá à vontade eu queria agradecer de novo a nossos colaboradores a Eco Saber Instituto Bioma Brasil Instituto Pau Brasil de História Natural Giaqua que é o grupo de estudos de animais aquáticos da FMU o Giar que é o grupo de estudos de anfíbios e répteis da FMU e por hoje é só gente vamos correr que acho que hoje já está tendo aula já passou bastante do horário então peço desculpas para vocês que estão tendo aula hoje mas passou um pouquinho eu vejo vocês amanhã de novo tá um beijo obrigado a todo mundo e aí o o o o o o o o